É, meus amigos, acharam que não ia chegar o grande momento, né? Bom, chegamos! Mais um vídeo de Saga Free2Play pra vocês e como vocês podem ver, olha lá o rank que nós chegamos. Finalmente, o rank 45, finalmente o momento que nós vamos começar a farmar artefatos e vocês vão ver aí como que eu seleciono os artefatos que eu vou manter na minha conta e os artefatos que eu vou quebrar. Só pra avisar vocês, nós estamos em live lá na Twitch e toda essa parte de farm de artefatos será feita lá na Twitch, né? Nas lives, porque lá eu consigo ouvir uma música, consigo fazer alguma coisa diferente que aqui no YouTube, por conta dos direitos autorais, eu não consigo, tá bom? Então eu vou fazer a missão agora do rank 45 e mostrando aqui pra vocês, ontem eu dei alguns tiros e peguei uma arma 5 estrelas no banner do mochileiro, que é a harpa celestial aqui, tá? Então eu peguei ela, por enquanto não tenho boneco pra usar ela, mas em algum momento nós vamos conseguir utilizar ela, talvez numa fichal, tá? Bom, olhando aqui quantas resinas eu fiquei, eu fiquei com 64 resinas no rank 45 cravado, tá? 64 resinas que nós vamos gastar ao longo dos dias aí. Estou com mais umas primogens aqui e eu não queria continuar atirando nesse banner aqui, tá? Eu queria só parar, mas eu preciso do Bennett C1, tá? Pelo menos a C1, porque já ajuda muito o personagem. O problema é que eu já tô no pitch 7, basicamente 6, né? Então tô no tiro 30, né? Então tá longe do pitch, eu vou dar mais, talvez mais 2 tiros aqui pra ver se eu pego o Bennett C1, né? Espero que não brilhe dourado e se brilhar dourado que seja um boneco fora do banner, né? Porque aí eu fico no garantido por um possível personagem 5 estrelas. Ó, então era isso mesmo, fechamos. Ó, ainda vem uma Sara de brinde, poderia ser uma chevereus, né? A Sara... Minha Sara tá com quantas constelações aqui na conta free to play? Eu continuo atirando, eu acho que não faz sentido, né? Mas vamos dar uma olhada aqui quantas constelações a Sara ficou. A Sara ficou com... é, C2, né? Então NA. Sara C2 e nada é a mesma coisa, então tô de boa, não vou para ela. É, o meu Bennett agora aqui da conta free to play S1, que era tudo que eu precisava. E com isso fechei as minhas composições. Bom, eu não tinha mostrado pra vocês no vídeo anterior, mas eu coloquei o Neuvilê no 80 já. Agora vai acender e acho que vai dar pra colocar ele no 90, não é isso? Eu não sei se é no 45 ou se é no 50 que eu consigo parar o boneco pro 90. Então aqui ó, já tô com o Neuvilê no 80. Kukishinobu tá no 70, vamos acender ela pro 90 também. Shanling já consegui colocar no 80 acendida. O Bennett lá no 70 já libera as duas passivas dele, né? Então depois eu coloco ele no 80 também, tá? Chevreuze, eu vou dar mais um tier nela, vou colocar ela no 70 e parei, tá? Bom, agradecimento aí ao Aletrugino, que foi quem me ajudou aqui na exploração. Deixa eu colocar aqui o chat. Então o Aletrugino e o Itamar me ajudaram aqui na parte da exploração, que era aquela parte que eu tinha um grave problema, que eu falei pra vocês que eu não gosto de explorar, né? Agora que a conta chegou no 45, agora sim o jogo começa. Eu costumo dizer que o jogo começa real a partir do rank 45. E é a melhor verdade que tem, porque se você parar pra pensar, antes do 45 não tem muito o que se fazer. Você vai fazer missão, é missão e exploração, entendeu? Quando chega no 45, aí você vai pra aquela parte que tem o lendário RNG, né? Que é farmar artefatos. É engraçado que ao longo do tempo, a Royal foi diminuindo a dificuldade, e ela diminuiu a dificuldade até na quest de ascensão, porque esses dois relishurs eram aqui, ó. E aí eles facilitaram ainda mais pra galera. E aquela história, né? Eu não sei pra que toda essa facilita... Oxi, oxi, bugou? Bugou, né? Eu não sei pra que tentar deixar o jogo tão fácil assim, né? Eu não sei se é medo de... Tipo, a galera vai esquipar o jogo, a galera vai parar de jogar e tal, porque tá muito difícil. Não, não tá muito difícil. O jogo tá bem... Numa dificuldade bem decente. Eu vou usar uma food aqui de taxa crítica, que aí meu neovilé fica com 59 de taxa, e aí nós já vamos fazer essa missão aqui com muito mais facilidade. Ah, Marquinhos, mas pera aí, você vai usar food? Gente, food tá no jogo é pra usar. Principalmente pensando num jogador iniciante, um jogador novato, usar food é quase que obrigatório, entendeu? Pra algumas coisas nesse começo de jogo, porque facilita muito, né? E a intenção aqui é nós fazermos já o... E farmarmos o set do neovilé. Eu espero que nós consigamos pelo menos farmar um set decente dele. Vocês vão ver uma... Um aumento de poder do neovilé aqui assustador, tá? Vocês podem esperar aí que vai ser assustador o aumento de poder dele. Então eu já vou fazer isso aqui rapidinho. Uma foodzinha de taxa, só pra zerar o objetivo, e rapidamente já fizemos a missão de ascensão, né? Eu tenho mais dois tiros aqui. Olha, eu tenho dez tiros, né? Então vamos dar esses dez tiros aqui e ver o que vem. É, não vou mais at... Hum, bem que poderia brilhar um chiquinho, né? Não vou mais atirar no banner da Shogun. Olha, que merda. Que merda. Poderia vir qualquer coisa boa, né? Veio favônio. É, e eu nem eu tenho Mona pra usar essa porcaria. Ah, o boss da Shogun tá liberado? É, vamos ter que ocupar ela. A vantagem é que eu tenho um tiro, e vai vir mais um quatro estrelas nesse tiro aqui. Eu espero que venha um chiquinho, né? Aí sabe o que vai vir? Cambam-se, Razor. E o Jin... Não é ruim, não. Tá, tá. Poderia ter sido pior. E o Jin é legal. Bom, agora que nós fizemos já a nossa ascensão de mundo, como vocês viram, com extrema facilidade, eu vou mostrar aqui rapidamente o conjunto que eu utilizei aqui pro Neovillet começar a critar, mesmo com os artefatos memes, né? Então, existe um conjunto de artefatos no começo do jogo, que é o Berserker. Ele tira 12% de taxa. Eu gosto de usar os dois conjuntos, os quatro estrelas daqui, então eu usei uma coroa de taxa, e uma pena de taxa crítica, que tem a taxa crítica também, né? Que a pena tá até legalzinha, né? Essa pena aqui tá bem legal. Com taxa crítica. Aí eu uso uma food de taxa, e aí o boneco começa a critar um pouquinho, facilita bastante. Eu vi muitas pessoas tendo dificuldade pra fazer esta missão de ascensão aqui para o mundo 6, justamente porque o boneco não tá critando. Então, assim, é só ressaltando que assim como eu fiz aqui, vocês podem utilizar uma food de taxa crítica, que é essa aqui, empilhar. É bem fácil de fazer ela, ela vai aumentar 15% a sua taxa crítica, e você vai conseguir fazer com muito mais facilidade a dungeon de ascensão. Beleza? E aí, Ellen, muito obrigado pelo Prime. Seja bem-vinda. Então, agora sim, nós chegamos no momento em que nós vamos farmar para os bonecos. Como eu já havia dito anteriormente, quando chega no 45, eu sempre indico pra vocês fazerem duas dungeons, né? Primeira dungeon é esta aqui, que é a de selo da insulação, que na minha opinião é uma das melhores dungeons do jogo, porque aqui, esse conjunto aqui, selo da insulação, você usa pra grande parte dos suportes do jogo, né? Suportes não, desculpa, sub-DPS. Então, Chiquinho, Yelan, a própria Shogun, Shanling, Keia, Rosária, todos esses bonecos dá pra você encaixar um selo da insulação. Alguns deles possuem alguns conjuntos melhores, né? Tipo um 2-2, mas, de forma geral, o selo da insulação é um set extremamente quebrado. O outro conjunto que nós temos aqui é o Reminiscência Nostáldica, e esse Reminiscência Nostáldica é um set que te dá ataque em porcentagem no conjunto de duas peças. E muitos personagens utilizam o metade-metade, né? Então, eu sempre aconselho vocês ficarem nessa dungeon aqui de início de game, né? Inclusive, alguns bonecos que a galera tem, por exemplo, a Rotal, que a galera tem bastante, dá pra usar Reminiscência Nostáldica nela. Então, é um conjunto muito bom e o selo dispensa comentários. Depois que você gastou metade da resina nesse selo da insulação aqui, aí eu aconselho vocês irem para uma segunda dungeon, que é a dungeon de Memórias da Floresta. É a segunda melhor dungeon do jogo. Mas isso só vai ser válido se você tiver bonecos de dendro na composição, na conta, como Nahida, Al-Haitan, Chignari. Esses bonecos, eles vão utilizar Memórias da Floresta ou Sonhos Dourados, né? Então, se você tiver... E aí, Oká, tudo bem? Se você tiver personagens do elemento dendro, vocês vão utilizar esses dois sets aqui. Ou sete Memórias da Floresta ou sete Sonhos Dourados. É assim que nós fazemos, tá? Aí nós temos uma terceira dungeon, que é a terceira melhor dungeon do jogo, que é esta aqui. Não, opa, errei. Não é esta. Vamos encontrar ela aqui. Opa, peraí, deixa eu... Vamos ver se eu acho ela aqui. Peraí que eu ia mostrando a dungeon errada pra vocês. É esta aqui, ó. Que é a dungeon que dropa Caçador das Sombras e Trupe Dourada. Esse conjunto de artefatos vai servir pra grande parte dos bonecos de Fontaine e alguns bonecos que não possuíam aí artefatos próprios, como o caso da Fiche ou como o caso da Yemiko, eles podem utilizar o Trupe Dourada, tá? E o Caçador das Sombras é um set, que dependendo do boneco que você está usando, vai facilitar muito a tua vida, já que é um set que proporciona taxa crítica. Esse set é muito bom se eu contar que aumenta o dano do ataque normal e carregado. Então, eu mostrei aqui pra vocês as três melhores dungeons. Aí, o que nós vamos fazer? Com os artefatos ruins que nós droparmos, nós vamos fazer o restante dos nossos artefatos, que no caso seria Ritual Real por Bennett, dá pra fazer Gladiador, Sombra Verde pra Sucrose, Kazurra, Ivente, Bruxa Carmesim no caso de alguns bonecos como o Rutal, Diluc, Klee também usa, enfim, tem vários bonecos que podem usar Bruxa Carmesim. Se você tiver Tartaglia, né, Tartaglia e o Ayato, dá pra utilizar Profundezas do Coração, Herói Invernal pra Ayaka, estão entendendo? Então, esses conjuntos aqui, normalmente, quando esses conjuntos estão aqui na síntese, você não farma eles. A única exceção é selo da insulação e reminiscência nostálgica, porque esses dois conjuntos de artefatos, eles são tão bons que vale a pena você ir na Dungeon. Se você tentar fazer eles todos aqui na síntese, acredite, não vai rolar, tá? Bom, então agora que eu expliquei pra vocês o planejamento de artefatos, nós vamos começar a farmar artefatos. Eu vou fazer apenas uma vez a Dungeon sozinho, eu poderia fazer todas as Dungeons sozinho? Poderia, mas vai demorar muito tempo e eu quero um pouquinho mais de praticidade nesse momento, né? Então eu vou fazer a Dungeon aqui uma vez, tal, e vou chamar a galera da live aqui pra me ajudar a fazer. Um, é uma forma de eu interagir com a galera e, consequentemente, é uma forma também de eu poupar o tempo, tá? Vamos lá? Vamos nessa, só. Então aqui, ó, por que que no 45 você começa a formar artefatos? Percebam que agora já liberou todas as dificuldades da Dungeon pra mim, ó, um, dois, três e a quarta, tá? Então eu vou fazer a quarta e, a quarta Dungeon, por mais difícil que ela seja, mas é sempre a quarta Dungeon. Por que, Marquinhos? porque nós vamos dropar dois artefatos, tá? Uma outra coisa interessante é sempre ver se você fez a resina, a resina condensada. Então, vamos ver se nós vamos conseguir farmar um conjunto decente para o Neuville com, é, dez resinas, tá? Então eu vou fazer dez resinas condensadas e vamos ver o que vai dropar, né? Espero que eu consiga pegar rápido os artefatos dele, porque aí eu já vou para outras Dungeons e fica bem mais fácil, tá? Então você vai vir aqui na síntese, toda vez que você for farmar artefatos, vem na síntese, ó, e faz cinco resinas, tá? Ah, Marquinhos, qual que é a diferença da resina? Agora sim nós vamos começar a dar refill. E vocês estão vendo que eu vou dar refill no quê? Em resina frágil para formar artefatos, tá? Marquinhos, mas e o resto aqui, né? E você não conseguiu ainda buildar o talento, certinho? Gente, isso aqui eu vou buildar com o tempo, no sentido de que, depois que eu terminar de farmar meus artefatos, essa resina aqui, ela vai regenerar todo dia. É com essa resina aqui que eu vou fazer os talentos do personagem, level e o para-arma, tá? Essa resina aqui, como eu já trouxe no guia de iniciantes, essa resina aqui, a resina frágil, ela é para farmar artefatos, tá? Porque artefatos é a parte mais ingrata do jogo, né? E consequentemente, é a parte que mais gasta recurso. Então, por isso que nós vamos gastar agora, somente agora, no rank 45, porque nós liberamos a dificuldade da dungeon mais forte, agora sim, nós vamos começar a gastar isso aqui, tá? E para farmar artefatos. Então, eu vou aqui, deixa eu dar refil aqui, e vamos lá farmar. Então, ó, vou dar dois refis, ó, beleza? Vou vir aqui na síntese, e vou fazer mais duas resinas, certo? Fiz lá, você nunca dá refil suficiente para topar a sua resina, porque se topar, ela para de regenerar, tá? Então, nós vamos dar refil só até chegar no... Chegar no quê? Vamos dar refil só até dar a quantidade para você fazer a resina condensada, né? Você faz cinco, você sempre deixa menos, porque aí, enquanto você vai fazendo a parada, ela vai regenerando. Como eu falei para vocês, eu vou fazer só a primeira região aqui sozinho, e depois eu vou chamar reforço, gente, porque isso aqui demora muito. É a parte mais demorada, aí a farmar que é fácil. E vocês vão ver que mesmo um boneco cansado, como eu buildei ele mais ou menos ali, ele vai conseguir fazer a danja. E aí, o que nós fazemos? Food para a Ketikera. Food, ela ajuda bastante no começo do jogo, tá? Depois, ela perde o seu valor. Aí não faz mais diferença. Vocês vão ver que o dano, ele não vai entrar tão forte, mas é só até a gente buildar o Neuvillet. Buildou o Neuvillet, o boneco vai começar a bater o Fima, tá? Então, vocês estão vendo que é demorado, ó, para farmar. Então, por isso que eu vou aproveitar e vou pedir ajuda aqui para a galera da Live, para nós fazermos mais rápido. Mas o boneco faz, ó, só é muito demorado, tá vendo? Ele tá fazendo. aí vai desviando na manha. Andando ele de 12k. Eu vou deixar o... Tá clicando bastante, viram? Eu vou deixar aqui. E aí, vamos lá. o e aí E aí E aí e a demora que faz né é o co-op aí assim tem um segredinho você pode fazer com as pessoas que você já conhece ou pedir ajuda no co-op não tem problema o mais normal é que a galera peça ajuda no co-op né e pronto ó fizemos então vocês viram que não é uma questão do Marcos não consegue fazer e por isso ele está pedindo ajuda é uma questão do Marcos quer economizar tempo e por isso vai pegar ajuda beleza porque senão o vídeo vai ficar gigantesco chat e aí é assim não que haja problema mas tem mais coisa para nós fazermos na conta né então olha lá primeira vez que nós estamos fazendo essa região aqui e aí pelo fato de eu estar ranking 45 veio garantido um artefato dourado né como eu fiz a resina condensada veio dois artefatos né um um artefato do da os dois artefatos da resina condensada que equivale a duas ruas na dungeon tá peguei vários nadas aqui mas bem-vindo a parte mais chata do Genshin que é a parte de farmar artefatos e a parte que você vai flopar vai respira fundo tá eu estou com você bom Bora lá eu não sei se o Itamar tá aí ou a letrugino tá aí vocês podem me dar uma moral aqui para fazer nossa caramba que rápido hein e rápido meu Deus cara tá na contenção deixa deixa eu ajudar quero ajudar quero ajudar quero ajudar é cadê vou esperar agora o Alê e aí basicamente eu vou ver com o que que eu vou aqui dependendo da comp normalmente quando você entrar numa comp assim que você não é muito útil você é vai com o boneco que falta na comp entendeu então assim se tá faltando healer vai de healer se tá faltando um aplicador de elemento coloca um aplicador de elemento qualquer lá só para você dar uma moral entendeu só para ajudar a composição para você não ser mochila eu gosto né eu o Marcos gosto de ser ajudado mas eu detesto ser carregado eu não não aceito ser carregado entendeu eu tento pelo menos ser útil né E aí você coloca um bonequinho ali para dar uma moral para você e tudo mais bom como eu tô com os dois miguxos aqui se eles forem levar o Hyper Bloom aqui ó que eu acredito que é o que vai acontecer então olha só é não vai de naida mesmo o Alê é mais fácil porque aí eu vou de fazer a aplicação de elemento né vou botar uma aplicação de elemento aqui e aí tô pensando que é raio que eu vou fazer aqui talvez eu coloque uma sucrose aqui né que seja levo se bem que eu vou levar só o neovilê tô pensando em levar só o neovilê não vou colocar sucrose aqui ó fizemos um Hyper Bloom aqui eu sou o aplicador de elemento de hidro o dentro aqui e a Shinobu beleza vou só esperar ele o Alejandro confirmar ali e nós vamos e aí eu vou tentar ser útil aqui na composição pronto vambora e aí é rapidinho para fazer chat com ajuda nossa é muito rápido de fazer agora fazer sozinho vocês viram né o tempo que eu demorei ali para fazer uma dungeon né mas como eu havia dito foi só para mostrar para vocês que eu consigo fazer sozinho né porque senão a galera vai falar aí pediu arrego tá pedindo ajuda não não é isso não é economizar tempo tempo é dinheiro ó aí já tô aplicando lá tá vendo a aplicação de elemento ali ó tô sendo útil cara é a regra é clara sempre seja útil velho esse negócio de ser só mochila é mó zoado eu acho mó zoado pô eu lembro da época que eu jogava Ragnarok e aí tinha uns caras que entravam na PT mano e não faziam nada velho não faziam nada eu queria morrer pô os cara era só dá uma ajudinha pô caras não faziam nada aí eu ficava pistola pô porque os caras ficavam no FK aí morria e prejudicava toda a PT né resetava a dungeon caramba ele ainda pegou velho é dá para aplicar assim vai vamos aplicar no modo pedreiro mesmo pronto meu vilê de ataque básico e isso Luiz ou Luiz vamos jogar um LOLzinho hoje dá para jogar um LOLzinho Luiz hoje eu não joguei LOLzinho ainda mas quero jogar vamos jogar um LOLzinho Luiz pô hoje você não tem desculpa da sua internet né bom vamos lá LOLzinho hoje não levou nem um minuto fazendo no copo enquanto sozinho levou bem mais acho que sozinho levou não sei se foi três ou quatro minutos não foi que nós ficamos na dungeon mano era muito muito com muito tempo ali né então eu acho melhor fazer no copo vai no copo assim ó com os amiguinhos aqui é GG ó aí o negócio é ser útil chat seja útil e a marca que eu não tenho nem o vilê numa comp de Hyper Bloom por exemplo para ajudar os caras coloca uma Bárbara velho bota um healer uma cookie novo coloca qualquer coisa só não fica parado então os caras vão te expulsar da PT entendeu é tipo isso é regra de MMO para quem joga MMO tá ligado que é assim e se ficou parado os caras fica da PT não eu só quero farmar o do Neo vilê eu formando o do Neo vilê eu já fico feliz entendeu porque eu já vou conseguir fazer todo o conteúdo do jogo de boa e olha ele não tá marcando os dois né E aí E aí e a lei marca ele a lei a marca ele ali os habilidade elemental meu filho agora usou E aí e pronto é tá full prof a a Shinobu acho que tá né e se eu tivesse em casa entrava aí para farmar também é porque aqui a partir do 45 não tem mais diferença né de drop e aqui lasqueira não veio nada até agora cara eu vou gastar 10 resinas condensadas aqui eu espero que venha pelo menos um conjuntinho aí né para aquela moral para a gente se não ficar difícil né Quero fazer abismo por e é para o Ale marcar os bichos E aí e eu vou dar ataque básico mesmo que a outra leva já vai aparecer E aí 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 e ver se vem alguma coisa fé né e era melhor chamar mais um com furinho né poderia ser poderia chamar aqui ó o pai esse aqui já tá uma bosta pera aí eu achei que tava bom é isso aqui tá legalzinho ó tem vida e taxa se vir um ataque depois serve para furina né aí você precisa analisar bem os artefatos que você tá droppando para não jogar na próxima run deixa eu participar da pancadaria também deixa Felipe deixa eu vou passar o ID me manda mensagem aí no privado que eu te te passo o ID porque se eu passar aí no chat a galera vai querer caixar na conta porque aconteceu isso na conta free to fome eu compartilhei o sem querer o ID da conta e a galera cachou só para estragar a saga free to play tem que mandar no privado aí para você E aí E aí E aí para dar para prosseguir com a saga free to play porque senão ia ficar muito enrolado né a saga free to play do Genshin então eu optei por dar uma roxada aqui no 45 né aí ontem eu roxei um pouco hoje o Ale roxou um pouco pegou 45 né eu imagino que ele ficou o dia inteiro e você ficou o dia inteiro né Ale eu não sei se foi o Ale ou se foi o Itamar que roxou aqui E aí E aí ó bom agora acabou minha resina né aí que que eu vou fazer vou lá na síntese vou dar refil e vou fazer mais aí eu sabia que você ficou o dia inteiro aqui aí vamos lá ó aí tem uma síntese aqui e nós já voltamos na uma dança o banner de estar aí o muda dia 17 E aí é uma coisa importante é você que ela é baixo aí tal é aproveita enquanto você vai fazendo a exploração se você vir se você ver borboleta pega aí vai transformar nesse núcleo de cristal aqui então viu borboleta pode pegar porque vocês vão usar acreditem vocês vão usar muito isso aqui e se você não pegar borboleta depois tu tá lascado você vai ter que farmar borboleta e para uma borboleta é um saco tá então vamos dar o refilzinho aqui ó aí a resina ali os cinco minutos é o tempo que a gente tem para fazer a dança de novo é E aí o Felipe Felipe manda mensagem aí no 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 privado vou te chamar aqui para PT aí você ajuda também aí bota um boneco melhor do que o meu aí porque o meu tá E aí tá na fome né E aí eu vou falar para vocês aqui ó vocês estão ligados aqui durante a saga free to play nós vamos conversando e eu vou desabafando com vocês né é ó te mandei aí ó eu te mandei aí ó Felipe entra aí aplica aí E 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 aí é assim ó quando quando eu tô E aí quando eu tô sozinho 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 em casa é eu me acostumo um ser sozinho em casa entendeu só que eu sou um cara que eu não gosto da solidão E aí eu não gosto de tipo de ficar sozinho 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 por quê Ah E aí E aí E aí a cortina que tá fazendo barulho então aí eu não gosto de ficar sozinho 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 tão entendendo Bom Meus pais vieram no final do ano para passar o final de ano comigo né O dia 31 tal Vieram acho que Um dia antes Acho que eles vieram dia 30 alguma coisa assim né E aí que que acontece Eu tava acostumado já morar sozinho entendeu Tava super acostumado morar sozinho Aí quando eles vieram mano aí meio que eles ficaram duas semanas né Meu pai era para ter ido embora domingo passado meu pai minha mãe Aí eles resolveram adiar a a viagem Porque a carta do meu pai tava vencida Há seis meses então assim Se tivessem pego meu pai era pátio O carro ia de pátio E eles iam é Aí ia dar um bela do caramba Porque você imagina meu pai e minha mãe moram em Minas Gerais né E eu moro em São Paulo Aí você imagina no meio do caminho Numa rodovia federal Ele ser parado com a carta vencida há seis meses Meu não tinha nem conversa né Era pátio E fora o B.O. a dor de cabeça Tem que É Depois tem que pagar o guincho Que veio pegar o carro E eu em São Paulo Não tem como eu ajudar Eu tenho moto né Como é que eu ia do nada sair para socorrer ele Então Seria um caso muito sério Então o que que nós fizemos Ó Vamos resolver isso aí essa semana E semana que vem É Vocês vão De boa Então meus pais ficaram aqui ó Em vez de uma semana Duas semanas Aí aonde que entra essa parada que eu falei para vocês Que eu não gosto da solidão né Eu tava me acostumando Em ficar sozinho Aí eles vieram Ficaram duas semanas E meio que vamos dizer Que eu me acostumei de novo com a presença deles entendeu Aí hoje de madrugada eles foram embora Meu Porra Tô sentindo maior falta entendeu Tô sentindo maior falta E sente velho Sente maior falta da desgrama Principalmente quando você tem carinho né Pelos seus pais Porra Sente maior falta Aí hoje eu fiquei meio borocochô sabe Tipo Porque eu tô sentindo falta deles aqui Entendeu É Tudo bem que meus pais Eles brigam Com uma frequência muito Muito É Frequente né Mas até as brigas Eu sinto falta entendeu Aí hoje eu tô meio pá Porque tô meio assim Porque Tô com um pouco de saudade né Pô Quando que meus pais vão voltar Entendeu Se bem que provavelmente Quem vai pra lá sou eu né Ao invés deles virem pra cá Agora sou eu que vou pra lá Aí nós estamos revezando Uma vez eles vêm pra cá Uma vez eu vou pra lá Só que meu pai ele já tá velhinho Tá ligado Pra ficar viajando Meu pai tem 65 anos Minha mãe tem 67 Então meu pai já tá velhinho Pra ficar indo de Minas pra São Paulo De São Paulo pra Minas Toda hora Eu tenho medo né Eu tenho receio De acontecer alguma coisa né Então eu que vou pra lá Pego um busão e vou pra lá né E aí é isso Aí hoje eu tô meio né Tô meio Meio assim Sabe aquele dia que você tá meio Meio num É Já vi no Martinho da Vila Tipo tem uma música dele que eu gosto né É bem famosa Ontem demorei pra dormir Tava assim sei lá Eu tô tipo isso Certeza que hoje eu vou demorar pra dormir entendeu Eu fui pensando nisso Pô será que os velhos tão bem e tal Eu sei que eles estão entendeu Mas mesmo assim a gente pensa né Pô Agora sim ó Por exemplo Hoje eu tô assim né Daqui dois dias Eu já me acostumo de novo em ficar sozinho Mas sinceramente falando Eu não gosto da De ficar sozinho Eu não gosto de Da solidão em si Sabe Eu sei que muitas das pessoas É Algumas pessoas gostam né De serem sozinhos E gente aqui é encheção de linguiça tá Porque eu tô farmando artefato Não tenho o que fazer Vou ficar enchendo linguiça E trocando ideia com vocês Tem a galera que fica falando assim Ai fala só de Genshin Cara você quer que Fique que nem um Uma metralhadora Falando de Genshin sem parar Não 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 Aqui é farmar artefato cara O que que você faz Quando você farmar artefato Bota uma música E fica de meme aí De biruleiba entendeu Ou chama os amiguinhos aqui Os amiguinhos ficam ajudando E você fica trocando ideia com os amiguinhos No discord tá Como eu não tô conversando Com ninguém no discord Eu vou conversar com vocês aqui No vídeo mesmo tá bom Então é isso Então eu não Eu não sou fã Dessa parada meio solitária não Tá ligado E esses dias ó A minha mãe tava conversando comigo Ela falou assim Filho Você não vai arrumar ninguém não Minha mãe me cobrou disso né Aí eu falei Como assim mãe Ela falou não Você não vai arrumar ninguém Tal Eu falei mas por que que a senhora tá falando isso Ela falou filho Você é sozinho no mundo Tipo E eu fiquei com esse bagulho na cabeça Tá ligado E acho que eu nunca me preocupei tanto assim Em conhecer alguém Eu sempre fui meio Tô nem aí Tô bem sozinho né É Sabe tem até uma música lá é Caramba Eu não sei se é um funk ou se é um trap Eu não sou muito fã de funk e trap né Mas ok Já tentei me relacionar Mas a cabeça dá um nó Quantos anos pra te esquecer Outros goles Já viram essa música? Eu não sei qual que é o nome dessa música Mas é tipo isso Entendeu? É É Como é que é a música? Eu não sei o refrão dela O refrão dela é alguma coisa desse tipo É Caramba O pior é que não tá vindo nenhum de Do com básico né Eu tô procurando só um que tenha vida aqui Vida, vida e já era É Caramba que música é essa véi? Não sei É uma música assim entendeu? Então é isso Então eu nunca me preocupei assim Por Por me relacionar Tal Eu sempre fui tranquilão né É Aí depois que ela falou isso Eu comecei a pensar Eu falei mano Caramba né Eu tenho 32 anos né Eu já alcancei na teoria O que eu O que eu podia alcançar sozinho entendeu? Eu acho que se pá tá na hora de eu Encontrar alguém mesmo Sabe? E aí depois que ela me falou essa farada Mano você é sozinho Você não tem irmão É só você Se seu pai Se seu pai e eu partir Você tá sozinho no mundo E aí eu fiquei pensando sobre isso entendeu? E aí eu falei Porra Pode crer hein meu É verdade Eu sou sozinho no mundão entendeu? Ah tem família e tal Não legal a família é É mil grau mesmo Ajuda pra caramba Mas ninguém vai tirar o O A comida da boca dos próprios filhos Pra dar pra outra pessoa né Não é assim que funciona Então Eu sou sozinho Entendeu? Os únicos que eu sei que Tirariam a comida da própria boca Pra dar pra mim São meus pais entendeu? Que são Que é né São as pessoas mais próximas de mim Vamos dizer assim Eles eu tenho certeza que fariam isso E eu faria o mesmo por ele Porque as vezes Você tem família né Mas a família é naquele pique né Cada um por si Deus por todos Final de ano todo mundo se reúne E é isso Entendeu? Sacaram? Caramba Não tá vindo nada Meu Deus Sacou? Acho que o nome da música é melhor só Kai Black e Baku É isso mesmo É essa mesmo Albergue É essa mesmo Depois vocês escutam essa música aí Entendeu? É então Familiar Eu tenho muitos familiares Minha família é muito grande Para quem não sabe Só para vocês terem ideia Do tamanho da minha família Por parte de mãe Meu vô teve 16 filhos Cara o bicho era uma máquina Aí você fala 16 filhos com mulheres diferentes? Não com a mesma Pô Casamento antigo né Casamento antigo Não tinha televisão Era Rapaz Trabalho Trabalho mesmo sabe Era diversão né Então beleza Só que assim Quem eu sei que faria tudo por mim também São minhas tias né As minhas tias assim São pessoas incríveis Entendeu? Eu sei que Por elas me conhecerem também Saberem da minha índole Saberem o homem que eu sou Eu tenho certeza que elas me ajudariam Mas meus primos Cara Acontece que os primos É uma parada E essa geração assim De famílias É não sei a de vocês Mas a minha Pelo menos É uma coisa De que as tias se preocupam muito com os sobrinhos Com quem é da família Mas os primos Entre si Eles não são tão apegados Entendeu? São meio que Meio que foda-se Entendeu? Pelo menos É mais ou menos isso né A gente se encontra de vez e nunca Não tem aquela coisa de Um ir na casa do outro Pra visitar sabe Eu vou lá fazer mais É Ah não Tô indo aí e tal Pra te visitar Pra trocarmos uma ideia Não existe mais isso Tá? Esse negócio aí é da geração passada Que é na casa De uma outra pessoa Pra ver ela Pra ver se tava bem Pra trocar uma ideia Sabe? Pra interagir Hoje não existe mais isso Hoje é uma parada de tipo Se vê uma vez na festinha de final de ano e acabou Entendeu? Os primos são assim atualmente né E a E de certa forma Minha família é assim Então eu comecei a pensar Sobre Sobre o que a Dona Maria falou Né? Sobre meu Você tá sozinho Arruma alguém Conhece alguém Entendeu? É Você tá querendo conquistar mais o que sozinho né? E você já tem sua casa Aí Comprou-se uma moto Então tem o seu Seu meio de transporte Se formou na Se formou na faculdade Tem seu trabalho Pelo que tudo indica Seu trabalho tá bem estável Você quer fazer mais o que filho sozinho? Você não é de bagunça Não é de curtição Não é de balada Entendeu? E aí? Arruma alguém pô Conhece alguém aí Eu tô com essa fita na cabeça entendeu? E aí por exemplo Hoje que eles foram embora Aí eu tô sentindo Entendeu? Tipo carai eu sou sozinho mesmo no rolê entendeu? Carai eu tô sozinho agora nessa casa gigantesca E aí é a maior fita né? Então é isso aí Entrei na live de um psicólogo Me identifiquei com o Marquinhos Você acredita que eu já pensei em fazer psicologia? De verdade véi Já pensei em fazer Psicologia Porque eu tenho umas ideias assim às vezes E as ideias que eu tenho São ideias que na maioria das vezes Ó Alejandro filha da mãe Tira essa porra dessa shogun carai Bota a Anahida desgrama Carai essa shogun aí pô A comp não combina com ela pô Não vai ter que colocar o Bennett É pior pô Bota a Anahida Que a Anahida faz o bagulho mil grau aí E só Só Coloca a marquinha Aí Alejandro Alejandro Obrigado viu Alejandro Alejandro foi quem me ajudou na exploração aqui tá? Um salve aí pro Alejandro Alguém pode me ajudar E aí nós vamos ter um sistema de pontuação Esse sistema de pontuação vai ser o seguinte Quanto mais pessoas você ajudar Mais vai subindo a sua pontuação E aí o que tiver a melhor pontuação no mês Aí eu dou uma benção pra pessoa Entendeu? É uma forma de tipo Falar pô valeu você fez a diferença entendeu? Não é aquele prêmio absurdo Sabe? Mas é uma coisa que tipo Caramba O cara me notou Que legal Ajudei outras pessoas E ainda garantiu uma bençãozinha ali tá? Porque tem muita gente Que joga o jogo E fica o dia inteiro no jogo E cara Pra você ter noção Tem gente que fica entrando No mundo de outras pessoas Só pra perguntar Tá precisando de ajuda? E pra ajudar entendeu? Então essa é a parada Aí nós vamos criar Uma parada bonitinha O sistema de pontuação Aí todo mês Nós damos uma benção pra pessoa Se eu ver que a parada tá dando muito certo E bi 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 Pó 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 Dá até pra fazer um esquema De dar uma premiação melhor Um passe de batalha e tal Mas eu vou começar com a benção Para sentir como vai ser o projetinho Entendeu? E aí você que tá começando a jogar guinchinha agora Você que tá com dúvida Você que tá precisando de ajuda Você cola no Discord Pede ajuda E alguém vai te ajudar Né? Porque tem um incentivo aí É tipo isso tá? É isso É uma coisa que eu vou providenciar Essa semana Eu já vi isso num canal Que é o canal da minha amiga Zaza Então o Discord dela Tem uma parada dessa Eu achei a ideia boa E vou implementar no meu Discord também Porque no final Ajuda a comunidade, né? É uma coisa que eu acho que é Ajuda todo mundo Acho que a galera vai ficar feliz com a Tipo a Não tô mais jogando sozinho E aí você pode até Até fazer amizades, né? Olha como faz rápido Com ajuda Entendeu? É isso aqui ó É parar de farmar sozinho Farmar sozinho não presta Ah Marcos Mas aí você pegou a galera da live Uai Entra no co-op da galera Ou pede ajuda Nesse esquema que nós vamos fazer lá no Discord Entendeu? Tem quantos anos? Eu Eu sou um nenê, cara Ó, minha carinha Eu fiz a barba agora Eu tô com cara de novinho Entendeu? Tô com cara de novinho Hum? Não tô com cara de novinho? Ó a cara de novinho, ó Fiz a barbinha Ó lá Hum Fiz o risquinho na sobrancelha Pra ficar mais novinha ainda Moderninho, né? Trinta e cinco tem seu pai Seu fedido E aí, Ellen? Tá me tirando quarenta? Ah, se lascar Tenho Tenho trinta e dois A minha idade real é essa Trinta e dois Fazer trinta e três Não, mas tô inteiro, né? Conservado Tô enxuto, rapá Ah, tá achando que eu tô de bobeira? Tô enxuto Que isso, pô Tô oudrinha ainda O luxo Trinta e cinco na identidade Quarenta e oito na aparência Até o pai tem isso aí, rapá Tô conservado, trouxa E agora eu tô treinando Ainda mais pra valer Antes eu treinava sozinho, né? Agora Tô num projetinho aí Tem um personal que tá me ajudando Ah, mano Me aguardem, pô Projetinho 60 dias aí Vibrado Amanhã eu começo a dieta Ah, Marquinhos, por que não começou a dieta antes? Mano, com meu pai e minha mãe aqui em casa? Você é louco, velho? Não segue dieta, não Não, é impossível Porque Imagina Você chega em casa Aí Sua mãe fez coxinha Pra comer Você vai recusar coxinha por causa da dieta? Ah, meu peru O caramba Que tu vai Vai negar Você vai querer comer a coxinha Ah, de bobeira ali a coxinha Rodou com pneu murcho? Nada Pô, tava rodando com Sem água no radiador, né? Aí Cê tá ligado, né? Sem água no radiador O motor foi como? Mano, mas tô conservado, tá? Deixa eu ver quem tá falando de mim aqui, ó Ah, cara Você nem tem foto no perfil, cara Cala a boca Eu tô bem pra caralho Eu entendo isso perfeitamente Ok, Roxy E aí, Thaleson? Tô velho Que tô velho, pô Tô novinho, pô Cola em evento de otaku, entendeu? Moderninho, pô Moderninho demais Fica aqui jantando cuscuz com ovo Ai, tá vendo? Cuscuz com ovo é da hora? Eu gosto Cuscuz é muito louco Cuscuz é bom Cara, só quero farmar pro neovilê, pô Deixar o neovilê razoável Aí já vou pro selo, né? Já vou pro selo, né? Na decepção Pô, eu assisti... Eu tenho assistido uns animes aí Eu falei pra vocês Agora eu vou assistir mais Tava pensando em fazer umas paradas no TikTok De... De review de anime e tal Mas não sei, tô pensando ainda Dava pra fazer o Kratos Se o Marquinho raspasse o cabelo, né? Não, não pode, pô Nunca deram aí o orgulho de vocês me chamarem de tal Se bem que... Mano, mas não vem um de vida, né, véi? É... Tá ruim, hein? Tá ruim, hein? Ave Maria, pô Mandei pra ti também Mandei pra ti também O quê? O quê? O quê? O quê? Explodescente É meio cansativo farmar, né? Ah, do... Caramba, será que não vai vir um artefato? Sabe o que é cansativo? Fiz a borrada de não marcar do Dendrócolos E tô vendo o vídeo pra achar só dois Vixi Tá vendo o vídeo do Japeta? Eita, lasqueira Boa sorte, viu? Vai ter que ver um por um, mano Nossa Mas não tem um item lá, véi? Que ele mostra os que restam? Eu acho que tem um item lá, véi Que você faz Com a reputação lá Que ele mostra o... O Dendrócolos que tá faltando É aí, ó Pedra da ressonância Aê, tá de bobeira, hein, filho Ave Maria, pô Faz a pedra da ressonância lá Que você acha que tá faltando Isso, a reputação não tá ainda no nível? Ale, Marcos, bicho, ale Aí, ó Aí, ó Farmando isso aqui Depois nós vamos tentar o abismo Finalizando o abismo Ou até onde nós conseguimos Aí vamos pegar forte na saga free to play do Star Rail Opa 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 Esse aqui tá... Vamos ver, né? O... Ó Seguinte É... Quando você tá formando artefatos Qualquer artefato Que venha taxa ou dano crítico Independente do atributo Independente do set Você vai Pelo amor de Deus Travar esse artefato, tá? Aprendam a travar artefato E nada de travar todos os artefatos Isso aí dá um trabalho na hora de limpar artefato Que vocês não fazem ideia Então vocês... É... Toda vez que vocês fazem a dungeon Tá? É... Vai lá Faz a dungeon E já olha os artefatos Se vier algum bom Você vai lá e trava ele, tá? Se não vier nada bom Você deixa destravado mesmo Porque aí na hora que você for Na síntese Depois eu vou mostrar pra vocês Como faz artefato na síntese Depois que vocês forem na síntese Vocês vão ver que é bem mais fácil De fazer o rolê Entendeu? Do que você trava no artefato Travou o artefato Travou o artefato Travou tudo assim? Nossa, dá um trabalho do caramba Entendeu? Hum Eu não usei essa função ainda de travar Aceita aí, Tamar Eu não usei ainda essa função de travar artefato Me conta, minha coitada já desisti Uma coisa que fiz na 4.3 foi criar a regra Tentar x dano de substatos já trava É, isso aí é bom Cara, sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Que a Rui, eu não sei porque ela ainda não fez Eu já conversei com vocês sobre isso uma vez, né? Acho que foi num outro vídeo aí e tal Cara, é criar preset de artefatos, né? Tipo, eu acho que Que criar preset de artefatos é um negócio muito necessário nesse jogo Marquinho, como assim preset de artefatos? Cara, você cria uma configuração de artefatos E aí você salva essa configuração Tipo, configuração x, y, z Beleza, você travou essa configuração Quando você quiser usar de novo essa configuração Você vai lá e tá lá um nomezinho Preset, pipipi, popopó, entendeu? Aceita aí, Itamar Ih, o Itamar saiu É... Aí você coloca lá Preset, pipipi, popopó, entendeu? Aí que que esse preset vai fazer? Vai trazer aquela configuração que você fez anteriormente, né? É uma coisa que é básica, né? Só que a Royal não faz, né? Mas é uma parada básica de... De jogos, assim E aí, Leone, como é que você tá? Tudo bom? Tamo aqui na saga free to play Cara, é um negócio que é... Meu, é tão simples de fazer, né? Peraí, deixa eu ver aqui que o meu pai mandou mensagem Pronto Pronto Vamos lá Vamos continuar aqui a nossa saga free to play Cara, eu quero que essa conta... Deixa eu ver Nós já estamos com... Quantas resinas ainda? 52 Nós tínhamos quantas? Quantas? Era 65? Quantas resinas nós estávamos, chat? Chegamos no... No 45 Com quantas resinas? Eu nem lembro com quantas resinas nós chegamos no 45 64, ó A nota aí então 64 resinas Já estamos... Já gastamos quantas? 64, 52 resinas, né? E nada de um artefato decente Não, veio um, né? Veio da... Veio da Furina Que serve na Fischl E na Iemiko, né? A Iemiko eu não vejo quase ninguém usando, sabia? A bonequinha que eu acho maior, né? É a Iemiko Ela é legal na teoria, mas... Parece que sempre tem opções melhores pra ela, você não acha? A gente tem ontem pra pegar o level 10 do COG Espero que tenha contado aí pra vocês Deixa eu ver Ó, vamos ver como é que tá Gente, amanhã Na live Ó, já três pessoas, hein? Mais duas pessoas tem sorteio Vamos lá, deixa eu explicar isso aqui pra vocês É... Amanhã nós vamos fazer o intensivão do Call of Dragons Por quê? Porque eu tô sem dinheiro, chat E tenho que fazer dinheiro E essa campanha aqui vai me ajudar a fazer dinheiro Então é o seguinte Nós precisamos de 50 pessoas Pra nós participarmos dessa campanha aqui do Call of Dragons, tá? E aí o que que eu decidi fazer de premiação pra vocês? A cada cinco pessoas que chegarem no level 11 da cidade aqui Que é esse objetivo aqui Reach City, level 11 A cada cinco pessoas que chegarem no level 11 Eu vou fazer o sorteio de uma benção Então amanhã, amanhã, segunda-feira Nós vamos fazer um intensivão de Call of Dragons na live E a cada cinco pessoas que chegarem no level 11 do Call of Dragons Nós vamos sortear uma benção Então no total, a meta é 50 10 bênçãos serão sorteadas amanhã Até 10 bênçãos, né? Porque a cada cinco pessoas que chegarem no level 11 Uma benção que eu vou sortear Amanhã eu vou jogar Call of Dragons até pegar level 11 Então se vocês estiverem assistindo a live Vocês vão jogando junto comigo Pra pegar esse level 11 E nós fazermos os sorteios das bênçãos, tá? Então serão... É... Quantas bênçãos que eu falei? 10 bênçãos, até 10 bênçãos, né? Vamos ver aí se a galera vai chegar junto aí Pra fortalecer na campanha Me ajuda, pô, tô sem dinheiro O pagamento da Twitch esse mês foi uma bosta Nossa, foi uma bosta Foi um lixo Uh, que isso, pô Esse mês aqui vai ser pegado Janeiro é mês que paga muita coisa, né? Janeiro é mês que você paga É... Os documentos de carro e moto De casa É o mês que tem muita dívida do mês de dezembro É o mês que... Meu E aí eu descobri que minha carta de motorista tá quase... Depois que eu descobri que a carta do meu pai tava vencida A minha eu descobri que tá quase vencendo também Vou ter que fazer a parada da carta de novo Juntar uma graninha Mas me contem aí Quais os planos que vocês fizeram pra esse ano de 2020... Sabe um dos planos que eu fiz pra esse 2024? Juntar dinheiro, velho Mano, preciso juntar dinheiro Porque esse ano de 2023 eu gastei muita grana, velho Gastei muita grana Até porque eu comecei a morar sozinho Aí teve que comprar muita coisa pro lar, né? É fogão, geladeira, televisão, sofá Pô Um monte de coisa Entendeu? Então eu gastei muito Aí esse ano de 2024 O meu objetivo é Guardar dinheiro e aprender a investir É isso Janeiro, Marquinhos gasta com matrícula dos filhos Aí, ó Itamar Ó, Itamar Meus filhos aqui, ó É o Itamar O... O Alê Luísa Meu Dá benção, papai Dá benção Juntar dinheiro É, mano Esse ano é o ano que eu quero juntar dinheiro Eu fiz uma meta aí E eu quero alcançar essa meta E quando eu alcançar a meta Nós vamos dobrar a meta Na verdade Vamos deixar a meta aberta Hã? Ao bater a meta Nós dobramos a meta É isso Lembram dessa? Essa é lendária, hein? Não vou estabelecer uma meta Vamos deixar a meta aberta Ao alcançar a meta Nós vamos dobrar a meta Pô, isso é muito bom esse vídeo Já viram esse vídeo? Esse vídeo é maravilhoso, pô Mãe Dilma? Hã? Vamos deixar a meta aberta É tipo isso Esse ano é isso Eu vou deixar a meta aberta Mas quando eu bater a meta Quando eu bater a meta Vou dobrar a meta Mano, eu acho que a Dilma tem TDAH, velho Igual a mim Pô, porque ela confunde muito as paradas, né? Eu acho que ela tem TDAH também Ó, tem um de taxa, né? Precisava ser dano crítico Onde tem um link do Discord? Exclamação Discord Tem aí Ô Luiz, vamos jogar um LOLzinho hoje? Hoje eu quero jogar um LOLzinho, hein, velho Porque hoje é... Mano, é 8 horas na noite Nós estamos farmando há quanto tempo? Quanto tempo que já tá a saga first play? 55 minutos Pô, eu queria lançar esse vídeo hoje, velho Só que o YouTube demora pra processar o vídeo Putz, é uma merda, velho Ó, só pra constar Nós estamos gravando esse vídeo no domingo Então, essa campanha que nós vamos fazer do... Do Call of Dragons Ela vai acontecer amanhã Segunda-feira, tá? Amanhã, segunda-feira Então, colem na live Twitch.tv Barra Marquinho Porque vai ter... Pode ter até 10 sorteios de bênção aí pra vocês, tá? Vocês me ajudam, eu ajudo vocês Ah, Marquinho, mas depois tem que continuar jogando o jogo? Não Só pra você me ajudar a bater a meta, velho Bateu a meta, tem sorteio Aí, se você gostar do jogo E quiser continuar jogando, beleza Se não, desinstala Entendeu? Aí, eu espero que você goste, é claro, né? É... O jogo, ele é parecido com o Clash of Clans É parecido Parecido, Clash of Clans Ó, vem um de dano crítico Mas tá difícil, hein? De farmar alguma coisa boa aqui Meu... Meu... Vamos lá Sabe uma coisa que a Royo poderia fazer também? Que eu acho que seria bem interessante E a Milk Tudo bem? Sabe o que a Royo poderia fazer também? Que seria... Tipo, vamos ver se vocês vão achar interessante Mano, a resina condensada É... Peraí Então, eu acho que a parada é a seguinte, ó Essa parada da resina Pra que a gente tem que ir na síntese, tá ligado? Tipo, pra fazer a resina condensada Tem coisas que a Royo faz que só não fazem sentido, entendeu? Cara, no Star Rayo você faz a resina condensada deles lá Pra fazer no universo simulado No próprio jogo você não precisa ir até um local pra fazer Então, por exemplo, eu não preciso ficar saindo da dungeon Se eu quisesse fazer resina condensada eu já fazia aqui direto Ia poupar nosso tempo, vocês não acham? Mas aí a Royo quer que a gente vá na síntese Tipo, olha a Bruna aí mandando subzinho Valeu, Bruna Obrigado Entendeu? Vocês acham que seria interessante? Pô, pra que a síntese, velho? Queria um... Queria um... Uma aba dentro do próprio menu do jogo Que é a síntese, entendeu? Como é que é? Eu acho que qualquer coisa Que tem que ir na síntese pra fazer Sou da época que não dava pra condensar resina no copo Mas continua não dando, ô Luiz Não dá pra condensar resina no copo Não dá, entendeu? Não dá A resina você faz ela no... Tem que ir lá na síntese Você consegue dar refil fora do... Ah, é verdade, é verdade No copo É verdade, é verdade, é verdade, Luiz Disfarça, é disfarça Eu tô viajando, é verdade Antes não dava pra... Pra... Condensar resina no copo Aí você perdia a PT, não era isso? Você perdia a PT pra condensar resina, não era isso? Aí é pegado, pô Ó, pra que isso aqui? Isso aqui é uma aba, velho É um menu, entendeu? Aí o que que ela faria? Na minha opinião aqui Botava o menu aqui, ó Um menuzinho da síntese Ó que simples Não, tem que ir lá na síntese Dar uma volta Né? Tipo... Ir lá no ronkai não No ronkai você já faz de onde você estiver Acordar pra um artefato futuro às vezes seria bom Ó, vou fazer mais uma vez aqui, velho Porque não tá dropando nada Aí vou condensar... Vou... É... fazer o sombra verde lá Que é importante E depois ritual real Com os artefatos ruins aqui, né? Cadê o link do COD? Exclamação COD O... O... Marquinha o seu bot Por que que eu sou o bot? Eu bot? Hã? Eu bot? Como assim? No ragnarok? Você fala? Ah, já usei bot no ragnarok sim Já tentei me relacionar Mas a cabeça dá um nó Quantos copos para... Como é que é? Quantos copos para me entreter Outros copos praticantes Ah, eu tô fã... Essa música é da hora, velho Eu não sou muito fã de... O COD não precisa registrar um e-mail para jogar Lembra que vocês já estão? Ó, por enquanto Os que chegaram no level 11 Foi o Érico O... Fiorou Foi mais um Foi o Ale? Não, o Ale tá com preguiça O Ale não quer ganhar benção Ó, o Itamar tá no 5 Eu peguei level 11 O Marco pegou level 11? Ah não, ó O Érico tá no level 10 Aí o que nós vamos fazer? É... Cara, se pegar... Se pegar level 11 hoje na live Nós já fazemos sorteio hoje aqui também, entendeu? Porque a regra é clara De 5 em 5 é um sorteio de benção Me ajuda aí, chat Bater essa meta Tô precisando de dinheiro, cara Tô duro Duro, 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 duro Não tem um puto no bolso Esse mês tá... Esse mês tá triste, velho Vou começar a fazer o cardio indo pra academia Porque não vai dar pra ficar Gastando com gasolina não Também que a moto gasta pouco, né? A moto gasta bem pouco Pô, eu tava querendo trocar de moto Mais pra frente Minha moto é uma Phaser 2000 e... Aí ela já tá bem rodada, né? Eu acho que eu vou passar ela pra frente E vou... E vou pegar uma 2000 e... Entendeu? Eu pensei até em pegar uma... Uma... Uma CB300 Mas... Onde eu moro é... A moto é muito roubada, entendeu? Essas motos assim o Noin adoram Porque as peças vendem rápida, né? É embaçado Cara, é... Acho que é a parada que eu mais... É mais... Fico bolado, tá ligado? Pode ser qualquer server, OLK Qualquer server É a parte que eu fico mais bolado assim Sabe? De não ter a segurança Né? Pra nós... Opa! Tem taxa, né? Enfim Não ter segurança no local, né, véi? Porra, é uma merda, né? Porque... Você compra um bem Você trabalha pra caramba pra comprar esse bem Aí você fica com medo de ser roubado, véi Olha que bosta, né, véi? Caramba, eu tô com medo de ser roubado, doido É, manda... Não, eu vou criar o... O Itamar não tem, o Hyuruki tá aí? O Hyuruki eu coloquei acho que ele como admin do Discord Mas já já vou criar a sala lá Mano, o Discord vai ficar zica, tá? Aguardem, vai ter toda uma reformulação do Discord Pra deixar vocês mais... Sentindo mais em casa É, o único problema é... É a galera que... Que escaralha o esquema, né? Do Discord Tem uns caras que vão lá E ficam com... Ficam falando um monte de abobrinha Aí é... Embaçado Parece que os caras não sabem se comportar, né? Pô, Bruna, vai ficar da hora o Discord, hein? Aguarde E bem, já não é teu Porque tu paga taxas todo ano absurdas Como assim? Ó, que merda, hein? Como assim? O bem já não é teu É, então... Então... Cara, esses dias eu tava vendo um... Alguma coisa aí na internet que falava que quando você compra um carro popular Você tá... Basicamente é um carro pro governo que você paga de imposto Um carro pra fabricante que você pagou no valor do carro, né? Que basicamente eles dobram o valor ali do preço do carro pra ter lucro E o seu Então você tá pagando o carro pra três pessoas, né? Tem, vamos dizer assim, três indivíduos, né? Se bem que o governo não é um indivíduo, mas... Tá ligado? Mano, é muito gasto Eu tava com um projeto de comprar um carro Mas aí eu pensei assim Mas eu quase não saio do carro, tal Não namoro, não tenho... Não tenho família, filhos, entendeu? Pra... Sabe? Pra ficar... Pra me preocupar tanto em ter um carro, entendeu? Pô, vou na padaria ali Vou na academia de moto e olha lá, entendeu? Aí vou comprar uma moto, já vou ter... Uma moto não, um carro é um filho, né? É um filho Peraí Pro resto da vida, né? Aí... Pagar seguro, né? Pra quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro, tem que pagar seguro Aí é... Pegado, né, chat? Cês não acham, não? Pô, acho pegadíssimo Uh, que delícia Tá Vamos lá, chat Infeliz... Ah, tinha mais uma Né? É, tinha mais um, mas... Beleza, vamos lá Ó, então Vamos ver aqui o que nós conseguimos farmar pro Neuville Pra ver se já dá pra montar um conjunto razoável pra ele Né? Mas pelo que eu vi aqui Não vai rolar, né? Deixa eu ver Não vai rolar porque não dropamos Quase nada de bom, né? Não dropamos uma coroa de... É, dropamos uma coroa de taxa, né? É... E que talvez eu tenha que usar essa coroa por enquanto, né? Ó, dropamos uma de Pyro aqui... Nossa, não dropamos nada, né, chat? Meu Deus Temos essa de recarga e uma de vida que tem taxa, né? Eu vou... É... Vamos ver aqui se vai... Hum... Ataque em porcentagem, já trocou ataque Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar mais dois E trocar taxa, eu continuo Ó, trocou taxa e ataque de novo Putz, mas já tá um meme, né? Mas não dá pra... Não dá pra... Esperar muito de começo de jogo Aí se trocar mais uma vez taxa, fica ok Vamos ver se troca mais uma vez taxa Até porque eu tenho que esvaziar o inventário aqui Que tem um único artefato, né? Vamos ver É, como uma bosta Aqui eu tenho esse de taxa Fé em Deus que vai vir um... Um dano crítico É carga de energia, não tem vida em porcentagem Isso aqui ficou um meme, né? Aqui, esse aqui, ó Vamos lá, fé em Deus, hein? Fé em Deus Taxa crítica Povido em porcentagem Povido em porcentagem Povido em porcentagem povo marcado rei Povo feliz Aí ó, vamos ver aqui Vocês que fazem parte Desta massa Quem é que canta isso? É o Zé Ramalho? Ele tá uma bosta. Vamos lá? Vida. Cara, taxa com vida não é ruim, tá? Vamos dar uma chance pra esse artefato aqui? Tá querendo mais doido? Trocou 10. Tá, mas vamos lá. Vou dar mais uma chance. Bem que acho que nem tá valendo isso aqui, velho. Vamos lá. Um meme. Esse aqui eu já vou quebrar e vou transformar nesse aqui, ó. Nossa, eu tenho um pouquinho lá. Poucos artefatos, né? Ó, fé em Deus. Isso aqui vai procar bastante dano e taxa. Pelo amor de Deus, velho. Death e ataque, não. Me ajuda, Genshin. Me ajuda, essa aqui é a contra-feira-to-play. É, procurou ataque e taxa. Não, tá bom. Se trocar mais uma vez taxa ou dano, ele já fica razoável. Fica razoável, porque esse artefato não ficou perfeito pro Neovilê. Não ficou, mas serve pra outros, né? Opa, que delícia. Que delícia, papai. Que delícia. Chama, ó. Como é que vem? Uh, 2x. Isso, é isso que nós gostamos. Vamos ver aqui, ó. Vai, taxa. É taxa. Tá, taxa. Dano crítico. Perfeito, perfeito. Nunca critiquei. Já temos um artefato do Neovilê. Agora vamos ver aqui. Aqui nós temos taxa de ataque, que é uma merda pra ele. Ó, dano crítico e recarga. É. Gente, não dá pra exigir muito não, viu? Aí eu vou colocar aqui. Esse aqui que ficou uma merda. Esse aqui que ficou uma merda. E vou... Vamos lá. Vamos ver se vai... Opa, 2x. Recarga, ataque e vida. Proca, proca, vida e dano crítico. Eu quero vida e dano crítico. Recarga é bom. Ataque não foi bom, mas o ataque foi um proc troll. Agora se procar, dane, vida ou recarga, não tá ruim. São os três... Vamos ver. Dano crítico. Bom, bom, bom. Neovilê é dano crítico, pô. Agora se procar, a vida ou dano crítico ainda fica bom. Esse procar até um recarguinho aqui não é de todo ruim não, viu? Lembrando que nesse início de jogo não dá pra esperar arquefatos perfeitos. A gente quer só fazer a base do boneco. Nossa. Aí, ó, já temos a pena do Neovilê. Beleza? Não tá perfeito, mas tá usável. Vamos aqui, ó. Aqui nós temos esse artefato aqui que procurou ataque até o infinito. Mas se procurar uma taxinha, vamos lá. Vamos pro mais 20. Se procurar uma taxinha, nós vamos usar isso aqui por enquanto, chat. Que não dá pra ficar esperando o artefato perfeito no começo de game, não. Senão tu fica o tempo inteiro numa dungeon e aí é meme, entendeu? É, ficou uma bosta. É, ficou uma bosta, mas... É, é isso aí mesmo. E aqui nós não temos nada. Então como é que ele pôs? 35k de HP, ó. 40% de taxa, papai. Ai, papai. Agora, quanto de dano crítico ele ficou? Dano crítico ele tá meme, né? Tá 140... É, 144 de dano crítico. Vamos ter que aumentar. Mas ele tá com arma de vida. Vamos lá? Eu vou condensar ali. Ah! É. Vamos lá. Aí, deixa eu ensinar um negócio aqui pra vocês antes que acabe o vídeo. Nós vamos condensar uma resina ali pra fazer mais. E aí, o que que eu vou fazer com os artefatos ruins? Que é importante que eu vou mostrar isso aqui. Que é... Vamos lá. Peraí, 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 peraí. Nunca vai gritar? Como assim nunca vai gritar, mano? Esse conjunto me dá 36% de taxa. Faz a conta. 36 mais 40. Dá quanto? Eeeh, amiguinho. Não tá fazendo as continhas, amiguinho. Claro que vai gritar, pô. Ah, sim. Não tá o set completo ainda, né? Mas eu vou arrumar. Ó, vamos lá. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou fazer sombra. Porque eu não vou nadar dentro de sombra. Então, vamos lá. Esse artefato. Ataque com prof, vida e taxa. Quem usa ataque nisso aqui? Ninguém. Com esse set, ninguém. Né? Ataque. Vai de food. Vai de food. Vai de food. Vai prof. E cara, prof eu vou deixar. Por quê? Porque eu não sei quais artefatos de prof eu vou pegar de sombra. Então, é sempre bom você deixar esses artefatos de prof. Porque pode ser o coringa de um conjunto de prof. Entendeu? Então, vamos supor que você pega flor, pena, ampulheta e coroa de prof. Aí, falta um só que é de prof. Então, esse aqui poderia entrar nesse caso. Entendeu? Então, vamos deixar. Esse aqui tá uma merda. Esse aqui, def. Ataque. Ataque com vários nada, 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 nada. Ó. Quando ele vier com um taxa ou um dano crítico, você analisa o segundo atributo. Então, vamos supor que o artefato vem com taxa e ataque em porcentagem. Ou a taxa, e no caso do Neuville, taxa e vida em porcentagem. Você quebraria esse artefato? Não, não quebraria. Eu iria pro mais quatro pra ver o quarto atributo do artefato. Agora, quando é um atributo só bom e o resto é meme, normalmente eu quebro. Exceto quando é início de game. Início de game eu não quebro nada, porque a qualquer momento pode vir algo bom, né? Agora, com a conta no endgame, eu quebro tudo. Entendeu? Na minha conta eu quebro tudo. E o bobeira falou, ah, eu tô quebrando. Entendeu? Porque, ó, esse aqui é ataque, ó. Esse tem dano crítico. Mas aqui o atributo 2, 3 do artefato tá uma merda. Aqui é def flat e vida flat. Mas por que eu vou guardar mesmo assim? Porque eu tô no início do jogo. Qualquer coisa é coisa aqui, ó. Aqui entra naquele mesmo cenário lá do outro cálice, tá? É prof. Se bem que eu já tenho um prof aqui. Então, esse aqui vai virar pick blinders, entendeu? Esse de bônus de dano nemo tá uma merda. Esse de bônus de hidro tá uma merda. Vamos quebrando, ó. Esse de taxa, ó. Taxa com ataque e vida. Esse aqui tá legal. Porque quem usa esse artefato? É Furina, Fischl e Iemiko. Iemiko e Fischl usam ataque, Furina usa vida. Então, é um artefato que pode ser promissor, ó. O resto, ó. Que você vê que não tem taxa de dano crítico, ó. Vai virando food. Esse artefato, tem algum healer que usa bônus de cura? Não tem. Mas lembra que eu falei que eu tô no começo do jogo? Então, e se faltar um ritual pra mim? Que é a coroa do Bennett de bônus de cura. O que que eu faço? Então, bloqueia também. Chegou cá. Aí sim, hein. Chegou bem. Tranquila. Ó, esse de ataque ninguém usa. A não ser que eu tivesse uma uma Shenri pra usar isso aqui. ou uma Shen, coisa que eu não tenho. Então, vai de pick blinders pra ver se nós fazemos. Ó, esse aqui, ó. Taxa e recarga. Bloqueia. Esse, ó. Dano crítico com ataque. Bloqueia. Tá vendo? Por quê? Porque eu sei os bonecos que utilizam esse tipo de atributo. Só esse aqui. Recarga, prof e taxa. Esse aqui pode até servir pra alguém, entendeu? Mas, esse vai ser bem que é recarga e prof só que esse artefato tem, né? Mas tem um taxinho aqui e um vida. Se procurar só taxa, vida e recarga, esse artefato serve pra furina. Entendeu? Então, o que que eu faço? Bloqueio. Esse aqui. Dano, def, prof e vida. A mesma coisa. Bloqueio. Esse ataque, tá um meme. Esse def. Foda-se def. Ataque com dano crítico e vida. Uma merda. Esse aqui tinha que ser taxa e dano crítico. Esse glad, perfeito. Nunca critiquei. Esse vida aqui. Uma merda. Esse aqui. Esse aqui é double. Sempre double nós bloqueamos, tá? E vamos lá. Vamos fazer aqui. Vamos ver se vem um sombra verde. Aqui nós estamos caçando sombra verde de proficiência elemental, tá? Vamos ver. Dano a Nemo. Mas veio ruim. Vida. Bônus de dano a Nemo. Outro. Uma porcaria. Bônus Pyro. Nós não temos cálice de Pyro no começo do jogo. Então, vamos guardar. Aí, nossa. Esse aqui tem recarga. Ataque. Ataque. Né? Prof? Prof? Nada. Tá, bom. Vamos lá farmar mais artefatos? Que aí, farmando mais artefatos, nós vamos na... 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 no... no sintente... na fornalha. E vamos tentar fazer. Não veio nada, né? Mas é normal, gente. É isso aí mesmo. Aí, pro Neuville, como falta pouca coisa, chat, eu vou arriscar mais o Neuville, porque é o boneco que vai carregar. Então, eu preciso de... É, eu preciso de uma coroa. De uma coroa ou de um... de um... um cálice, né? Então, vamos atrás disso aí, né? Bom que resina não falta, mano. Essa resina aqui não vai dar pra nada, irmão. Eu vou ter que ir pro selo ainda, né? Eu vou ter que ir pro selo. Isso aqui não vai dar pra nada, essa resina. Às vezes é... Por isso que eu falo que é importante guardar a resina pro 45. É, a fornalha ali, é síntese. Porque se você não guarda a energia, o que que acontece... a resina, o que acontece? Chega no 45, você não tem recurso pra nada. Aí, o momento que você poderia dar um burst na sua conta, não vai conseguir, entendeu? Entendeu? Aí, como... Agora, por exemplo, farmando o Neuville, eu já consigo fazer muita coisa no jogo, entendeu? Com o Neuville e o Dadinho. Aí, ele tá crescendo, tá crescendo, o boneco tá crescendo. Sabe o que eu tô pensando em fazer? Até usar uns artefatos 4 estrelas por enquanto no Neuville, e no Neuville dá pra usar a pena 4 estrelas, mas se bem que eu fiz uma pena boa, né? Nem faz sentido. Mas como o Neuville não é base ataque, é base vida, a pena eu poderia deixar 4 estrelas, né? É, aqui, nessa conta, eu vou farmar só pra 2 bonecos de selo. Que é a Shanling, e o... A Shanling e o... E a Shogun. O resto eu vou fazer meio a meio. É, aí o... O Shanling e o Shogun. O Bennett é ritual, e o... E a Chevette é... Chevette é o quê? Chevette é Mililite com Vorukasha. Ó, agora, farmar Vorukasha tá meio doído, né? Mas é vida, né? Dá pra você fazer Mililite na síntese, os 3 últimos artefatos, e o Vorukasha pegar Floripena, né? É que a Dungeon de Vorukasha é muito ruim, é a Dungeon do Skaramoth. Pra quem tem Skaramoth, chegou, né? Pra quem não tem. E aí, a Dungeon do Krannos. Tá, a Dungeon do Krannos. E aí, a Dungeon do Krannos. Deve ser outro de... É, não, não tem outro de vida Trava-flor de sombra verde Que tem prof que você esqueceu Não, mas eu vou tentar fazer mais sombra verde lá Pra ver se tem alguma coisa Prof, ó Aí naquela teoria lá, naquela temática Se vier um artefato Essa live vai pro YouTube? Vai porque eu acho importante Essa parte principalmente de farmar artefatos De saber o que quebra, o que não quebra Tal, eu acho importante ir pro YouTube, entendeu? Pra galera ter uma noção Tipo, ah, tá, então é assim que farmar artefatos É assim que o Marquinhos farmar artefatos, né? É assim que eu farmo Eu vou farmando, vou vendo o que vem bom Se vier algo bom, eu bloqueio Se não vier, eu quebro na síntese, entendeu? No Genshin, a síntese vale muito a pena É uma troca 3 por 1, né? Agora, por exemplo, pra quem já joga Star Rail Não vale a pena a síntese do Star Rail Porque lá no Star Rail você Quebra 10 artefatos pra fazer 1 Aí é meme Mas no Genshin vale a pena, entendeu? Porque você quebra 3 e faz 1 E outra, você vai fazer o que? Com aquele monte de artefato cansado Ah, Marquinhos, mas vira Food Pra que Food? Ué, se você jogou direitinho até o 45 Porque tem Food pra caramba Fez a exploração Fora que a dungeon vai te dar muita Food, né? A dungeon vai te dar muita Food Marquinhos, eu tô tentando buildar a nave Mas tá tenso Os artefatos Fica muito meme Usar 2 Gladiador e 2 Reminiscência Usa metade Metade Pedra Arcaica Metade Pedra Arcaica Metade Ataque Fica melhor Vai te dar um pouquinho De dano De dano gel, né? Pedra Arcaica Com Ataque Tá sem Chico ainda? Tô, pior que eu tô Luiz Tô sem Chico Mas a compre nacional Nacional Chevrells Lá Tá funcionando bem, véi Tá forte, mano Tá forte Shining, Shogun Shining, Shogun É Chevrells e Bennett Peguei o Bennett C2 hoje Então eu tô safe Agora A conta tá falando boa Aí eu já vou conseguir Bastante tiro no abismo, né? Quantos Quantos tiros do abismo dá? Sim, do piso Sei lá Do piso 6 Até o piso 12 Acho que vai ser bastante Gêmeo, hein? Que eu vou pegar lá no abismo 600 só? Não, do piso 6 Até o 12 É bastante gema, véi Porque aqueles pisos mais fracos Lá quando Outros braços pra te esquecer Outros... Cara, eu vou escutar essa música Putz, mas aí vai dar direitos autorais Na parada Peraí, peraí Ah, sou melhor só Mas a cabeça dá um nó Eu vou colocar A galera da live vai conseguir ouvir Mas a galera do YouTube não vai Porque eu separo os áudios Pelo menos eu espero Não, acho que não vai Não vai pro YouTube, ó Meu vilê já tá no pique, hein? Pô, o 12 Acho que tu não tanca Não, não faço full Mas faço Não, mas aí tem que O pau do boneco, né? 2.400 gemas Vai tentar pegar na Hida Quando ela vier, pô, né? Tem muita gema Essa conta aqui, véi Já viu essa música? Parece que ele já pegou 45 já Agora precisa de uma coroa de vida Ou dano crítico Pô, né, o vilê Aí ele fica espetacular Taxa e recarga E aí? Paramos com essa dungeon? Acho que já dá pra rodar esse neule aqui, hein? Acho que já Já chega dessa dungeon Agora você vai ver que aquele artefato não vai Não vai dropar nada nesse artefato É, tem vida, né? Poderia vir o que aqui? Recarga Ah, mano, eu tô com medo Ataque, meu Esse ataque flat vai trolar Esse ataque flat vai trolar, chat Tô sentindo Poderia vir recarga, véi Ó lá, ó Ó o ataque Vida É, vida flat Uma bosta Uma Vai, vem, 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 vem Já tá, acha Bom, bom, bom Dano crítico, dano crítico Pô, pai Uh, bebê Sai, chama Nossa Nossa, já tá incrível Já tá incrível Tá melhor do que o do meu neovilera global Ah, tá bom, tá bom, tá bom Não ficou ruim, não Tá bom, tá bom, tá bom Pô, não dá pra exigir muito Começo de game, pô Começo de game é isso mesmo Ó, 47 Não, tá ótimo, pô Agora a coroinha de dano crítico Vamos ver se tem Dano crítico não tem um coroinha nas 5 estrelas, né Tá Não, beleza Aqui eu já parei nessa dungeon, tá, chat? Não, não É, não Aqui, ó 47 136 Agora uma coroa de dano crítico Só que aí teria que ser um dano crítico com taxa, né Agora Agora não vou mudar de dungeon, tá? Pra mim aqui já deu Nessa dungeon Já consegui Bastante coisa boa Se bem que uma ampulheta melhor Seria legal Mas depois a gente volta aqui, entendeu? É porque essa Aquela ampulheta lá que eu peguei Não tá muito legal, né? Tá, o que nós dropamos pro neovilera aqui? Vamos lá Eu dropei essa flor 621 Que tá boa É, essa pena Com 20% de dano crítico e recarga E vida em porcentagem Boa Esse aqui Tá meio meme, né? Porque procurou muito ataque Mas tem esse aqui, ó Vamos ver se Se procurar mais taxa Ó, já veio recarga Tá bom Se vier taxa Hum, ataque slat Que merda Ah, chega, 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 chega Já deu, já deu essas músicas aqui Procou o quê? Recarga de novo Ué Bom, né? Se trocar uma taxinha aí Humilde Aquela taxinha Humilde Vai, gentinha Taxinha Taxinha Meu, recarga de novo Vai trocar a recarga de novo Que bosta Ficou uma bosta Esse artefato É, não foi legal não É, vamos continuar com esse aqui Tem que ter um pouquinho mais de taxa, né? Nós vamos precisar É, só veio Vamos lá Agora nós vamos rapidamente aqui fazer um Não, não Acho que eu nem vou fazer síntese por enquanto Eu vou fazer resina condensada E agora nós vamos pro selo da decepção Olha, achei o sumido E aí, Adi, tudo bem? Como é que você tá? Vamos lá Ó, eu vou Eu vou craftar aqui Vamos lá fazer Bom, é mais útil Ataque Ó, 5 Ih, selo é deprê Ah, mano, mas não tem jeito, né? Tem que ir pra lá Tem que formar pra Xanling Vamos lá, chat Bora Ó, os caras tão me ajudando aqui Então vai dar bom Vai bater 30% de recarga Agora, essa dungeon aqui Não tem jeito Já farmei pro Neoviller lá Agora é aqui Nossa E aí, Adi, Zalta Obrigado pelo Prime, 2 meses Você tá bem? Aqui é o Prime, né? Serve o Coringa pro Bennett o relógio? Verdade Ah, parece que a Rui diminuiu a chance de partar show o dano Será ou é o Fast Shib? Ixi, será? Não, acho que não Acho que tá a mesma bosta Sempre foi ruim isso Eu sempre achei ruim isso Ih, minha mãe tá me mandando áudio Ah, tá bom Tá bom Tá bom Vamos fazer um congelamento aqui, né? Congelamento maneiro Pô, isso aqui facilitou bastante, tá? Eu achei legal essa alteração aqui Que a Rui fez Já apareceu aqui do ladinho, né? Já apareceu aqui do ladinho, né? Deu? 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 tá bom né esse vida aqui vai servir para quem ninguém e quem saiu do domínio pô é todo mundo aí que alguém saiu e a musiquinha aí do jogo não né e bora vou puxar hein o pai eu podia fazer tipo em guardianteios que tu consegue locar uns status específicos no artefato para o par mas aí seria um item de cash velho aí você já sabe o chororô que seria né item de cash e esse é um chororô desgramado sem chance pô a galera ia chorar muito por conta dos dos breganetes de cash pô nós vamos jogar um lolzinho hoje e uma vontade de jogar um lolzinho daí esse essa season eu quero terminar é eu quero terminar no no eu quero terminar no no challenger o luis vai me ajudar eu vou falar para você que arranca de sozinho é um caos mano impossível ir ranca de sozinho é muito difícil cara são muito ruins velho e os bonecos que eu jogo são bonecos que e e não tem a não porque que essa porta tá se mexendo é um bonecos que e não são tão usados mais entendeu eu não sei se eles estão fracos sei lá qual é que é e por exemplo eu jogo de se joane entendeu e os caras morreram e eu jogo de se joane eu jogo de o dia eu jogo tô aprendendo a jogar de caim jogo de trindamer de vai entendeu e os bonecos que eu não sei se estão fracos eu não sei qual é que é e deixa eu fazer uma condensada aqui e a descer o mid o pai ele muito rápido e o time consegue muita visão mid game e quem que você tá para o mouse a rar compra o viego viego é bom e ele é bom para subir ela eu não sei se é bom e aí e aí e aí e aí o mundo Zoe mano a Zoe é um boneco estúpido né e é muito difícil de você pegar ela tá pulando o plano de área em área né e tem novo de super muito roubado e possivelmente vai torrar o resto da resina no selo possivelmente possivelmente paulão o selo de selo né velho acho algum tem que equilibrar chogon aqui senão não vai né e é precisa de cura né e se tiver eu tenho a coxinoba aqui a coxinoba é fraca eu posso tentar uma coxinoba aqui e é pega a coxinoba é pode ser pode ser pode ser eu coloco neovilê é melhor porque minha coxinoba vocês vão morrer mano tem umas coxinha lá no lá no na geladeira eu acho que eu vou pegar a coxinha peraí chat vou pegar a coxinha ali deixa eu travar a gravação da lá ou da saga free to play e vai pegar a coxinha de novo não e vai pegar a coxinha de novo para me ver de cueca não é que eu já peguei não é que eu já peguei hum hum pô vou falar para vocês que poder trabalhar só de cueca é a melhor coisa do mundo esquecer só tudo bom demais pô acho que a vantagem de morar sozinho é que você pode ficar pelado o dia inteiro né hum 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E é um lugar que normalmente não tem gente, então não faz sentido. Pensar, ah, foi uma bombinha, uma biribinha. Não foi nada, foi de tiro mesmo. Mano, esse bairro. Esse bairro era tão tranquilo. Bairro que eu moro agora tá uma merda. Mão de nóia. Vou me mudar daqui. E aí, Aevi, tudo bem? Tô sem condensada? Ih, rapaz. Hum. Cara, eu acho que eu não vou drapar nenhum... Nenhum selo. Tudo bem, e você? Vai se mudar pra onde? Se eu fosse escolher um lugar pra me mudar... Amanda Alive? Eu acho legal. Bem-vinda. Acho que se eu fosse me mudar pra um lugar, seria pra Austrália. Se eu pudesse escolher. Ou Suíça, né? Mas Suíça é muito caro. Mas pra Austrália... Tá num lugar mais de boa. Adelaide. Adelaide é um bom lugar, pô. É louco, Austrália. Por quê, velho? O clima é parecido com o do Brasil. Um lugar bom. Ah, não. Ah, é jacaré. Jacaré. Tem jacaré lá. Tem dinossauro. Ué. É melhor morrer pra um dinossauro, pra um jacaré, do que pra um nóia. Eu prefiro. Aí se eu fosse poder... Tipo, se acontecesse assim, ó. Olha, você só pode escolher uma forma de morrer. Ou você morre com o nóia ou com o animal. Eu prefiro o animal, pô. Pelo menos eu tô alimentando o bichinho, né? Hum. Né? Bem melhor. Você sabe que você ainda fez o bem. Hum. Maior número de animais peçonhentos do planeta. E aqui no Brasil, maior quantidade de nóia. Hum, cara. Hum, você quer que eu faça o quê, velho? Pelo menos lá você trabalha com... Detetizando a casa, né? Fazendo a prevenção. Hum? E aqui? Maior quantidade de nóia por metro quadrado, pô. No Brasil, você é louco, é? Prefiro morrer pro animalzinho, meu irmão. Hum? Por que, Thales? Falar que eu tenho vontade de morar... Continuar morando no Brasil. Não tenho, não, velho. Tenho vontade de sair daqui. Hum? Hum? Você vê? Nos outros países... Galera, tendo... Uma vida perfeita, entendeu? Perfeita não, né? Mas... Uma vida boa. Mano. O gás na minha casa fica do lado de fora da casa. Mano, eu tenho que acorrentar o gás, velho. Mano, você sabe por que você tem que acorrentar o gás de cozinha pra não roubar? Mas... Hum... Hum... Ué, hum... 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 Am 너무 excited. Embaçado, né? Agora, se fosse pra se mudar pra um lugar do Brasil... Ah, eu escolheria interior. Algum lugar no interior. Só pra ir lá. Só vem ir lá. Hum? Acho que se fosse pra escolher um lugar... No Brasil... No Brasil não. Em São Paulo... Seria interior. Onde você mora já é interior. Poá? Claro que não. Poá é cidade grande. É centro, né? É o centro comercial de São Paulo. Fica em Poá. Poá, na verdade, não tem nada, né? Nesse fim de mundo. Ó, agora a PT pegou a manhã da conta, hein? Ó, agora estamos fazendo rapidinho, hein? Nossa, parabéns, hein? Parabéns, guerreiros. Vamos lá. Bom, eu já moro no Pará, então... Tô no interior. Pará não é o lugar da Joelma? Caraca, o que tem em Pará, velho? Sempre me perguntam isso. O que raios tem em Pará? Tirando a Joelma e o Chimbinha. Tipo, é um lugar que tem praia, alguma coisa desse tipo? Porque eu não conheço o Pará, assim, as belezas do Pará. Então, o que que tem em Pará, velho? Tem algum... Qual que é a atração da cidade? Takaká? Mato? Mas você nem mora lá, ô... Tá de meme, pô. Tem Takaká. Castanha do Pará. Ai, que chate troll. Tem artesanato. Takaká é embaçado, né? Boto cor-de-rosa. Ai, aqui, galera troll. Não, não, agora falando sério, velho. Tipo, São Paulo. O que que São Paulo tem? São Paulo tem tudo, né? Desde... De praia até o interior de São Paulo, que é muito bonito. Entendeu? Interior. Cidade não. Cidade é horrível. Eu sou paulista e eu falo pra você que a cidade não tem nada... Ó, a Catena. E aí, Catena? Né, assim, falar que... Ai, não. É o São Paulo, um lugar incrível. Incrível o caramba, pô. São Paulo, quase todo lugar, parece que foi abandonado. São Paulo não é bonito. Não é um lugar bonito. Entendeu? Lugar bonito não é. Tem lugares bonitos em São Paulo, mas falar que... Ai, é um lugar incrível, papapum. Não é. Não é. Eu também. Tá da hora. Marquinhos, eu sou teu fã. Será que a Návia funciona com duas peças de ritual e pedra arcaica? Não, ritual não, porque a ult dela é fraca. Coloca ataque. Metade ataque e metade pedra arcaica. Aqui vai. Tem ver o peso. Eu já fui pra São Paulo algumas vezes e não gostei muito não. Não, São Paulo não tem coisa incrível, entendeu? Tipo, só um monte de coisa incrível. O Nordeste. É claro, o Nordeste também tem muito lugar feio, né? Lugar que não chega o básico, né? Eu entendo isso. Que tem lugares que realmente não chega o básico. Mas... Mas as melhores praias do Brasil é o Nordeste. É que aí pra... É, São Paulo tem muita poluição, é verdade. E São Paulo é um lugar onde as pessoas não... Pelo menos é o que eu vejo, né? As pessoas, elas não vivem. Elas sobrevivem aqui. É um tal de... Já vai? Vai dormir, ô cá? Vou sair. Vai lá. Boa noite. Descansa bem. Dorme bem. Esse joguinho da vila aí. É o 5 da vila. Lá tem que chegar no level 10. Level 11, Renan. Level 11. Nordeste é sensacional. Minha família é toda nordestina, então eu gosto do Nordeste. Mas assim, tem... Tem os lugares lá que eu moraria, entendeu? Porque a minha família é do sertão, né? Sertão nordestino. No sertão eu não moraria, não, pô. Sertão é loucura, pô. É tudo muito escasso, né? Mas assim, tem os lugares que eu moraria. Eu gostei de Recife quando eu fui pra Recife. Mas Recife... Ao passo que eu gostei... E eu vi que... É um lugar que parece São Paulo. Parece tão violento quanto São Paulo, entendeu? Aí, eu sei lá. Eu prefiro um lugar mais tranquilinho, tá ligado? Um lugar mais de boinho, pra ficar tranquilo com a família. Minas, Minas. Eu moraria em Minas. Minas eu moraria. Tu ia pro Oriente Médio? Morar lá? Fazer o que lá, fi? Vou fazer o que no Oriente Médio? Cê é doido, né? É, uns países que eu tenho vontade de conhecer e moraria. Austrália? Moraria. É, uns países... Alguns países aí. Finlândia. É, Suíça. É, eu sei o que outros lugares. Noruega. Eu moraria nesses lugares assim, porque eu acho da hora. Entendeu? Pô, é... As belezas naturais. É uma parada de outro mundo. A Rússia eu não moraria. A Rússia eu não moraria porque eu não me adapto com o frio, né? Eu tenho rinite, sinusite. Se bem que Finlândia também é frio, né? Finlândia, Oécia, Rússia... É, tudo frio. Tudo país frio. Mas também, a Rússia tem mais coisas envolvidas, né? Não moraria lá, não. Fazer o que lá, doido? Se bem que lá tem uns lugares bem bonitos, né? Bem bonitos. Mas acho que eu não moraria lá, não. Ásia aceita morar? Cara, eu tenho vontade de conhecer a China, sabia? Mano, a China é uma parada de outro mundo, sabia? Sofre xenofobia lá? Onde? Portugal? Portugal? Ah, já ouvi falar. Já vi uns vídeos também da galera sendo xenofóbica lá em Portugal, né? Com o brasileiro. Galera lá, ela tá roubando nossos empregos. Não sei o quê. Volte para o Brasil. Volte. Que isso é um dos únicos lugares que você tem vontade de ir. Mano, é coisa linda, pô. Mas, ó, por exemplo. E por quê? Isso é um dos únicos lugares que tem vontade de ir. Salve, J.G. Salis, como é que você tá? Então, Ásia eu tenho vontade de conhecer, Thales. Tenho vontade. Pô, já pensou se um dia a Royal me... Me chamar para conhecer os estúdios da Royalverse? Cara, se um dia a Royal fizer alguma campanha do tipo... Ah, faça tal coisa e ganhe uma viagem, tudo pago para conhecer as instalações da Royalverse. Mano, eu virava noite aqui, véi. Fazendo live. Só para ganhar isso. Virava noite, véi. Ia ser... Como é que é? Subatom durante um mês seguido. Hein? Hã? Aí eu teria moral, véi. Mas como eu sei que a Royal não vai fazer isso, então eu vou tirar meu cavalinho da chuva, né? O Japão eu tenho vontade de conhecer. Inlândia. É da hora. Já viu a Inlândia? Mano, a gente fala do... Como é o nome lá? É da Malásia? Mano, você já viu a Malásia como é bonito? Alguns lugares, né? Alguns lugares. Malásia é um lugar bonito pra caramba. A gente brinca aqui, aí build malasiana, mas... Malásia é bonito, pô. Eu quero conhecer o México. E Chile. É, é uma... É uma realidade um pouco melhor, né? Mas, mas... Como é que fala? É mais fácil de acontecer. Mano, mano, não tá vindo nada, véi. Aperta a mão do Dawei. É. É, agora eu vou chamar a Royal de outra coisa. É Royal Mãe. Pra ver se eu, puxando o saco, eu vou pra China, né? Conhecer as instalações da Royalverse. Eu queria conhecer a Suíça e Itália. Itália deve ser legal. Deve ser legal. Mariana, fico com a Suíça. A Suíça é coisa de outro mundo, gente. Cês não tão entendendo. Depois, procura aí, belezas da Suíça. Mano, é coisa... Coisa linda demais. É muito bonito. Eu contei pra vocês que eu quase fui pra Austrália. Vou contar essa história pra vocês, entendeu? É... Vou contar essa história que essa história é legal. Eu quase fui pra Austrália. Na minha época de faculdade. Essa história é legal. Essa história é legal. Eu acho que eu nunca contei pra vocês, né? Aí eu ia... Na época tinha um programa do governo. Nova Zelândia também é legal. Na... É... Na época... Tinha um programa do governo chamado Ciências Sem Fronteiras. Entendeu? Aí esse Ciências Sem Fronteiras... Nossa. O que que cê falou mesmo? Muda o domínio que não tá vindo nada ou é o Heidrigo? Hã? Hã? Ah, não vou ouvir. Então, aí tem um programa do governo chamado Ciências Sem Fronteiras. Nessa época eu namorava uma moça. Da igreja. Entendeu? Eu era da igreja também. Tocava na igreja. Toquei na igreja até meus 26 anos. Aí... É... Na época eu ia noivar com essa moça, né? E aí o que aconteceu foi que... Ela falou assim... Ah, nós vamos noivar. Vamos construir uma família, né? Aí eu, otário... Falei... Oh, pode crer, né? Aí eu não... Eu não participei do programa. Do Ciências Sem Fronteiras, entendeu? Na verdade é assim... Eu... Eu... Eu ia tentar... Mas os caras lá do meu curso eram meio... Eu devagar quase parando, entendeu? Então, minhas chances de ir eram altíssimas. Assim, não era garantido que eu iria, né? Mas as chances de eu ir eram altíssimas porque os caras iam beber oito horas da manhã. Pô, eu ia beber cachaça oito horas da manhã. Então, tava fácil ali, né? É. É, né? Aí... Aí o que aconteceu no final das contas? É... Aí ela veio com essa história aí de noivar. Aí o otário inocente... Falei, não, beleza, né? Vamos noivar, então. Ah, íamos noivar, né? Porque ela falou, meu, não vai dar. O relacionamento não vai sobreviver. Você lá e eu aqui. Pipipi, pó, pó, pó. Né? Aí nesse pipipi, pó, pó, pó... É... Eu... Eu falei, não, é isso mesmo. Vê. Aí nesse pipipi, pó, pó, pó dela, eu caí e fiquei lá, né? Aí perdi o tempo de inscrição, tal, do Ciências Sem Fronteiras. Não participei do programa. Inocentão, vamos noivar, né? Sabe o que eu levei? Gaia. Fui traído, não sou corno. Fui traído. Porque o corno continua. Então, fui traído. Por um cara mais feio que eu. Nossa, e quando a pessoa é mais feia que você, dói mais, né? Putz, é mais decepcionante, cara. E você fala, tipo... É... Você fica assim... Não, você não me traiu com esse cara. Aí você... Não, 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 não. Com esse cara? Não, porra. Você tá de sacanagem, pô. Porra, se fosse... Assim, eu sei que nada justifica uma tradição, mas... Marão. Sei lá, né? Tipo... O... A pessoa vai lá e te trai. Beleza? Te traiu. Ok. Vida que segue. Sai do relacionamento e vai pra outra pessoa. Aí quando é um cara muito, muito acima de você, você fala, mano... Não dava pra mim ali, né, velho? Vou fazer o quê? Falta de caráter? Falta de caráter, mas... Né? Tipo, ah... Tá lá, eu tô namorando com a mina. Aí vem, sei lá, o Rodrigo Wilbert dando ideia na mina. Se o relacionamento não for muito forte... Oxe... Oxe... Tô com o que fazer, né? Eu vou falar, mano. Ah. É. Paciência, né? Me traiu. É, isso aí. Rodrigo Wilbert, né, porra? Maluco cozinha. Faz moqueca. Entendeu? O cara cria a própria fogueira no meio do nada. O cara é foda. Entendeu? Aí é a oportunidade da vida da pessoa, né? Aí, ó. Eu largava da mina e pegava o Rodrigo. Não tem o que fazer, entendeu? Mas, mano, o moleque parecia o... Parecia o... Smeagol do Senhor dos Anéis. Aí eu falei, porra, calvo, mano? Sério? Por um calvo? Ah, calvo não. Careca. Cara, é... Ah, você tá de sacanagem, pô. Por um calvo? Um calvo mexe... Mexe... Tô de meme. Não, mas é verdade. Essa história é verdade. Aí eu fiquei muito decepcionado. Eu falei, nossa. Um calvo? Ai, meu Deus. É por isso que eu não gosto de homem careca. É desprezível. Ô, louco, velho. Não, mas aí no final das contas terminamos e tal. E aí já tinha passado o período da... Da inscrição do Ciências Sem Fronteiras. E aí foi isso. Aí era uma chance que eu tinha de ter ido pra Austrália com tudo pago. Sem contar que o... Dois amigos meus foram pra lá, entendeu? E eu não fui. Por causa dessa moça, né? Mas tá tudo bem. Espero que ela esteja bem. Espero que ela tenha feito uma boa escolha, né? Modéstia à parte, tenho certeza que não foi uma boa escolha o que ela fez, mas... Né? Ué. É isso, né? Que bom que foi antes de noivar, né? Porque se fosse depois de noivar, o Bach tinha sido maior, né? Imagine. Noivo ou casado. Aí levar uma H é foda, né? Mas tá tudo bem. Espero que esteja bem. Entendeu? Mas na época... Na época, eu vou falar pra vocês. Na época eu fui pra igreja e eu queria capotar esse maluco. Porque ele era da igreja, entendeu? Nossa, aí você imagina. Eu cheio de ódio. Tava cheio de ódio, sim. Porque na época eu não tinha maturidade pra lidar com isso, né? Nossa, tava cheio de ódio no coração. Já viu? Já assistiu os Cavaleiros Zodíacos? Já, né? Icky. Odei Icky. Tava tipo o Icky na Ilha da Rainha da Morte lá. Icky. Odei eles, Icky. Odei todo mundo, Icky. Icky. Odei. Odei Seu Mestre. Já viu esse vídeo do... Quem é saudosista aí, gosta de Cavaleiros Zodíacos vai lembrar disso aí, né? Icky. Odei Icky. Odei todos eles, Icky. Então, eu tava tipo assim. No puro ódio. Aí, cheguei lá, queria capotar ele. Mas aí os irmãos colaram lá do lado, né? Os irmãos da igreja brabo, pô. Os irmãos bem maiores que eu. Não tinha o que fazer, né? Aí ficou um de um lado, outro do outro. Me travaram lá. Eu deveria estar com muita cara que ia fazer merda. Assim, merda que eu falo dá umas bicas, né? Umas porradas, né? Tipo, coisa desse tipo. Entendeu? Porque normalmente quando a pessoa mexe com pessoa casada é isso que acontece, né? É a lei da vida, não é? É. É assim. Normalmente é assim, né? Mas beleza. Icky é o melhor. É o melhor Cavaleiros Zodíacos. Aí beleza. Aí depois eu entendi que tem coisas que é pra acontecer na vida mesmo e... E tem coisas que você não tem controle sobre elas, né? Aí foi cada um pro seu lado. Espero que ela esteja bem. É... Quero que o maluco se foda. Eu não sou otário também de desejar o bem pra quem... Ah, toma no cu, né? Ah... Ah, se foder. Eu se desejo bem pra ele também? Não. Ele, eu quero que ele se foda. Entendeu? E que eu esteja perto pra ver ele se fudendo. É isso. Mas ela, eu espero que ela esteja bem. Entendeu? Querendo ou não, me ensinou muita coisa. Aprendi muita coisa com ela. Por mais que ela tenha sido cuzona. Mas me ensinou bastante coisa. E esse tipo de coisa você não apaga, né? O que a pessoa fez por você de bom, você não apaga. Mas... Não quero mais, né? Não tem mais por que estar juntos, né? É assim que a vida funciona. Você pode perdoar, mas agora continuar... Aí tu é um trouxa, né? Lembra? Mas não vem nada, chete. Meu amigo. Olha esse artefato que lindo. Caramba, eu não farmei quase celular insulação aqui. E não veio nenhum de prof, tá? Veio nenhum de prof. Mas é isso aí, chete. A vida é assim. Um dia você perde. No outro você perde também. Gostaria de dar meus tiros, se possível. 400 tiros. Do. Já nós resolvemos isso aí. E se tem aqui? É, se bem que esse aqui... Tem dano crítico, prof e ataque. É, certo é fato que tá bom, né? Aprendizado. Mulher não pressa. Não, não é mulher não pressa. Assim como tem homem que não pressa também, pô. Não é uma exclusividade da mulher. Tem... Mano, quando a pessoa vai te trair, Ela vai te trair sendo homem, mulher, tanto faz, velho. Não é exclusividade de um gênero, entendeu? A pessoa não presta. Ela não presta. E tá tudo bem. A vida é que segue, entendeu? Segue o bairro. Talvez eu não tenha... Escolhido bem. Entendeu? Porque vocês se escolhem por quem você se envolve. Caceta, que não vem artefato nessa merda. Chifre é igual dente. Só dói quando nasce. Por que mulheres falam que homem não presta? Ah, porque tem realmente muitos homens que não prestam, né? Mas também entra naquela história que eu tava falando ontem, né? Pô, você tem a opção de escolher com quem você vai se envolver. Então, eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei ontem. Porque esse... Esse exemplo foi muito bom. Porque aí eu já vendo o meu peixe, porque eu não sou otário, né? Olha só, tem o Marcos, o cara que veio de família pobre, trabalhador, correria. Não é rico, mas também tem dinheiro pra pagar um hot dog. Entendeu? O cara esforçado, o cara trabalhador. Beleza, tem esse. Aí tem o Enzo, que possivelmente irá herdar a herança do pai. Mas não sabe lavar um prato. É um bosta. Mas vai herdar uma herança. Então, vai ser um cara que vai ter uma vida confortável. Provavelmente, ou ele vai multiplicar e vai vender curso na internet. Ou o Enzo vai... Ou ele multiplica dinheiro e vende curso na internet. Ou ele vai torrar tudo. Vai luxar e vai ficar pobre. E vai se fuder porque não sabe se virar, né? Então, enfim. Então, esse é o cenário. Eu te dei dois cenários. O trabalhador e o herdeiro. Aí tem qual? O Zé Droguinha. Você vai escolher quem? O Zé Droguinha? Porra, aí é foda, né? Aí, desculpa. Mas tu tem mais é que se lascar mesmo, entendeu? Pô, tu tem mais é que se lascar e com força. Pô, tu escolheu com o Zé Droguinha, velho? O Zé Droguinha? Ah, que isso, pô. Vai ser burro nos infernos, vai? Ah, te lascar. Aí, esse tipo de gente eu não tenho dó, não. Ah, obrigado, esplandescente. Sabia que o seu nome me lembrou? A música do Dragon Ball. Zé Droguinha é emoção, é. Tá achando que vai virar o... Vai viver o Peaky Blinders, né? Aí o Noinha vai lá no primeiro assalto. Tá preso. Parabéns. Escolheu muito bem, seu parceiro. Aí, lá na cadeia, ele pega, conhece os bandidos piores do que ele. E ainda te manda uma ameaça, ó. Se você se envolveu com alguém, tô aqui na cadeia, tô trancado, mas eu vou sair, hein? Aí, ó. Parabéns. Ótimo negócio. Burra pra caralho. Entendeu? Aí, dessa galera assim, eu não sinto dó, não, véi. E ela escolheu, entendeu? É tipo a mesma coisa do cara que escolhe mal a mulher também. Uai. Ó, filho. Você não... O exo... Não, eu não sei disso aí, não, Gilmar. É, tu que tá sabendo aí, né, Gilmar? Vou te falar que pra você tá sabendo de tudo isso, né? Ô, Gilmar, você tá muito entendido, Gilmar. Ah, Gilmar. Ê, Gilmarzão, hein? Ô, Gilmar, e meu Prime nada? Vamos lá, filho. Manda o Prime aí, pô. Tá nos bons anos que ela está comendo grama pela raiz. Hã? Conheci... Conheci que é uma mulher que escolheu usar droguinha. Tá nos bons anos que está comendo grama pela raiz. Não entendi, assim. Ah, não segura relacionamento. Mas a pessoa pode ser a melhor na cama e não vale um pano de bunda. Ah, mas segura durante um tempo, sim, véi. Se a pessoa for meio tapada... Peraí. Se a pessoa for meio tapada, segura, sim. Se a pessoa for minimamente inteligente, não segura, não. Se a pessoa for minimamente inteligente, não segura, não. Ah, ela morreu? Eita, porra, velho. Embaçado, né, velho? A gente nunca espera que isso aconteça com uma pessoa, né? Mas aí, assim, eu acho que... Cara, você... Olha o que você planta, tá ligado? Tipo, não dá pra fugir. Tem coisas na vida que não dá pra fugir, chat. E aí? Não dá pra fugir disso, véi. Você sabe do risco, entendeu? Tá consciente do risco? Mas mesmo assim, tu vai, velho. Mano, você tá colhendo só. Entendeu? O que você tá plantando, né? Tá plantando coisas boas. Cara, minha mãe fala um ditado. É muito relevante e esse ditado sempre vai ser válido, sabe? Diz-me com quem andas que te direis quem és. Mano, é batata, velho. Mano, é batata. Tá ligado? Se você olhar aí metade das suas amizades aí, você é um... De certa forma, você tem um pouco de reflexo dessas amizades, entendeu? Você se envolve com pessoas boas, pessoas que vão sempre querer te deixar pra cima. Meu, é isso que vai acontecer contigo, entendeu? Agora, se tu só se envolve com tranqueira, véi. Você tá esperando alguma coisa boa? Tipo, você tá plantando... É... Você tá plantando... Melancia e querendo colher jabuticaba. Não vai, mano. Entendeu? Não tem o que fazer, véi. Uma hora a casa cai, entendeu? E quando a casa cai, ninguém quer saber se você não tá envolvido. Você vai rodar junto. Entendeu? Então é isso. Não é, esse... Esse ditado é... Detalhe, ela tinha uns 17 quando... É, mas aí também tem muitas coisinhas envolvidas, né? O... O casa do careca é... É assim, eu vejo que quando a pessoa tem uma estrutura familiar, tal, legal, tal... É, eu acho que a chance da pessoa... De acontecer isso com a pessoa, da pessoa se envolver com um cara nada a ver, ou uma mina nada a ver, são menores, entendeu? Mas... É assim, eu vejo também que... Que algumas das pessoas... É assim, ó. Quando eu falo assim, ah, eu... A pessoa tá colhendo o que planta e é isso aí. Eu falo no sentido de, tipo, a pessoa teve educação, a pessoa teve uma estrutura familiar, uma base familiar, nesse caso, se a pessoa mesmo assim escolher o lado ruim, cara, não tem o que fazer, vai se foder, né? E... E é isso, entendeu? Agora, tem muitos casos onde o contexto da pessoa, a pessoa não teve instrução, entendeu? Não teve instrução. E aí ela meio que... É facilmente manipulada, entendeu? Quando não tem instrução, é facilmente manipulada, entendeu? Tipo, isso faz sentido. Porque você imagina, a pessoa não cresceu com uma figura materna presente, né? Uma mãe muito ausente, o pai muito ausente, entendeu? Aí você vai ver que o irmão já foi pra um lado meio ruim. Qual que é a referência que a pessoa tem, né? Não tem referência, né? E tipo... Sabe? Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Eu vejo, às vezes, também que existem casos e casos, né? Eu não tenho dó da pessoa que, mesmo com toda estrutura, mesmo sabendo o caminho certo, escolheu errado. Aí essa pessoa não tem o dó. Entendeu? Agora, quando é uma pessoa que eu vejo que não teve referência de nada, tipo... Putz, é embaçado, cara. Embaçado, entendeu? Porque tem que ver certinho o... O que... O contexto, né? Porque senão a gente acaba também julgando a pessoa. E você... Quando você começa a saber da história mesmo, você vê que o buraco era mais embaixo, né? Que a pessoa, muitas vezes, não teve com quem contar, né? É complexo essa parte, não é? Você parar pra pensar. Entendeu? Ó, imagina. Vou dar um contexto aqui. Um contexto aleatório, tá ligado? Um contexto aleatório. Você imagina uma menininha aí de 16 anos, tal. Aí cresceu com o pai ausente. Mãe que só trabalhava, não parava em casa, porque... A mãe que segurava a barra dentro de casa. Tá ligado? A mãe que segurava a barra porque o pai era envolvido com drogas, bebida e pipipipopopó. Então, a referência que ela tem do pai, na verdade, não teve. Que o pai é um bosta. E a referência da mãe é a mãe ausente. Porque é a mãe que segura a barra em casa. Isso se não é aqueles casos que a mãe ainda sofre... É... É... Apanha em casa. É... É violência verbal também. Tipo, é tratada da pior forma possível. E ela que segura a barra. Entendeu? E aí, às vezes, não termina porque sofre ameaça. Esse tipo de coisa. Entendeu? Aí você vê a menina que cresceu nesse ambiente. Um ambiente hostil pra caramba. Tá ligado? Aí vem o Zé Droguinha. Que naturalmente tem uma lábia boa. E oferece uma coisa que ela não tem na própria casa. Que é... É... Alguém com quem contar. Mesmo que seja mentira. Entende? A pessoa meio que se ilude por isso. Sacou? É meio... É meio... Você consegue entender que é meio... Se você parar pra pensar, é meio foda. Olha esse seu filho da mãe. Saiu do grupo porque me ajuda, cara. Eu não consigo fazer isso aqui sozinho. Seu sorriso é tão esplandecente. É porque você não é esplandecente, né? Você poderia tocar pra resplandecente. Que aí daria certinho a música. Olha aí, me ajuda a ler. Cadê o Alê? Pô, bebam água, é verdade. Eu tô bebendo água. Entenderam aonde eu quero chegar, então? Minha mãe trabalhava em dois hospitais. Mas se eu fizesse qualquer merda, a China lá cantava na hora. É o Erasmus. Mas entra uma coisa que cada família é de um jeito, né? Tipo, no seu caso, sua mãe teve pulso firme pra te criar, né? Trabalhando em dois hospitais, mesmo assim, ela teve pulso firme pra te criar, né? Mas tem mãe que não tem, véi. Entendeu? Cansou? Cansou o quê, Alê? Me ajuda, cara. Entendeu? Então, assim, hoje eu tento ver um pouquinho mais o contexto pra não... Sabe? Caramba, mas não tá droppando nada, tá, chat? Vou te falar, falar pra vocês. Tá droppando nada. Ó aqui, ó. Ó o Artefato Neuvillei aqui, ó. Taxa? Vida. Vida poderia ser vida em porcentagem, né? Eu vou usar esse aqui, chat, porque é o que tem, tá? Como está o farm? Uma bosta. Uma merda. Tá droppando nada essa porcaria. Mas tamo tentando aqui, tamo na... Ah, poderia vir recarga, né? Tudo bem. Posso ajudar? Ah, pode, Anderson. Tô precisando de ajuda mesmo. Ó, ataque. Uma merda também. É, se bem que esse Artefato serve pra outro boneco, né? O que que eu tô fazendo só pro Neuvillei? Nem era pra eu quebrar esses Artefatos Quatro Estrelas aqui. Ó, recarga. Como ficou o Neuvillei? Ficou uma porcaria. Uma porcaria. Vinte e quatro e cento e noventa e quatro. Ele precisaria de... Quarenta por cento de taxa, pelo menos. Aí, se eu tivesse uma arma de taxa... Que bem que tem Arme Frita Gêmea, não tem? Arme Frita? Eu nem tenho ela aqui. Ela é... Ai, é. N.A. Sete, eu vou fazer uma loucura aqui. Eu vou dar dez Chino no banner de armas. Dez Chino aqui. Eu faço isso? Deixa eu ver. Ah, deixa eu já comprar... A Xanin aqui. Tá ali. Amiguizinha, importante. Vamos comprar aqui ela. Mais trinta e seis de taxa, fica com cinquenta. É muita coisa, né? Olha, C3. A loucura não é loucura, porque eu vou dar dez Chiros só. Não vou dar mais que isso. É dez Chiros. Pra ver se vem... Ó, vem um Gladiador. Uma merda, inclusive. Só pra ver se... Não, não é que só se vive uma vez. É que eu tô apostando. Entendeu? Tô fazendo a fezinha. Quem que vem na próxima lojinha da Paimon? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Próxima lojinha da Paimon? Chete, vem... Ah, essa é julho. Agosto é Beidou e... Ah, peraí, 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 peraí. Ó, essa agora é Fischel e Shanling. Depois vem Beidou e Noelle. E depois Ningguang e Xingqiu. Então eu posso gastar. Posso gastar que tá safe. É assim, chat. Vamos aqui, vamos. Ó. Torçam por mim. Aqui eu preciso de quantos pra dar dez Chiros, ó? Dez Chiros, mil e seiscentos. Tá, dez mil e seiscentos. Também que eu poderia continuar atirando o banner de boneco, né? Mas eu acho que não vale a pena. Dez Chiros, é só a Fezinha, entendeu? Deixa eu ver. Trezentos e vinte e três Cristais. Eu preciso de dois Chiros. Faço a Fezinha? Pode vir um... Uma arma boa, véi. Ou não? Ah, Fezinha. Tipo, eu não sou muito... Acho que... É, vamos lá. Vamos tentar. Não, eu preciso de três Chiros. Vai. Deixa eu ver. Têm quantos Chiros? Sete Chiros. Mano, mas se vieram... Pô, se vieram uma arma cinco estrelas aqui, mano, nós estouramos, pô. E a arma da Shogun? Shogun com a arma já? Ó. É. Mano, e essa conta tem muito recurso, véi. Essa conta tem muito recurso. Eu vou dar dez Chirinhos só. Só pra ver qual é que é. Até a Nariz a gente junta. Posso? Ó. O que seria bom aqui vir? A... A Barbatana. A Favonius. Ou a arma da Shogun. Ó. É a Fezinha, viu? Seja o que Deus quiser. Fezinha. Dali. Vamos lá. É dez Chirinhos só. Não veio. É, vambora, né? Era melhor ter guardado mesmo. Deveria ter escutado o meu chat. É. Ah, só dezinho, né? Para aí já. É, a fé tava baixa, né? Já tem a arma do Chico, não? Essa arma não é a do Chico. É o espadão, aquela porcaria. É, peraí. Eu tenho que chamar mais alguém aqui pra me ajudar, né? Deixa eu ver. Alguém me ajuda aqui? Você é de mais um. Onde eu morro? Onde eu morro? Tá à Gêmea, viu? Se der mais 10, é garantido arma T5. É nada, pô. Eu pitch zero. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos com essa conta aqui mesmo. Eu já vou encerrar essa saga. Tipo, eu mando duas horas e vinte, véi. Faltam quantas resinas? Ah, Alê, entra aí, Alê. Peraí, peraí, que o Alê vai voltar. Faltam vinte e oito resinas. Mas nós não vamos gastar tudo isso nesse vídeo, não, pô. Eu vou gastar mais um pouquinho e vou parar. Porque, meu, e sinceramente, conseguimos, sim, melhorar um pouco o Neuvilê. Depois nós vamos dar uma... Agora, pra Xanin, véi. Eu acho que eu vou fazer ela metade e metade, tá? Porque tem oito selos. Esse aqui. Aí tem esse aqui. Tem que ter double. Esse de vida, que é pra Yelan. Aí tem esse de bônus de Nananemo. Esse de ataque, que tá uma merda. Esse de vida. Termina de queimar a resina e outros artefatos bons. Ó, quem que é? Ó, Alejandro, pô. O Aletrogino, o brabo. Eu olhei, mas se tiver cansado, eu chamo outra pessoa, mano. Eu chamo outra pessoa. Se você tiver cansado. Alguém aí sabe como faz a missão de liberação? Pura ficção no Star? Rápido esse olho. Tava olhando a live e não vi o pedido. Como assim? Ah, tá. Aí eu dei uma coisa moral. Cadê a Evie? A Evie foi embora? Foi embora, Evie. Caladinha. Fala com a gente. É só completar na missão do evento? Aceita aí, Tamar. Tava olhando. Queria farmar pelo menos um set de selo, né, velho? Já tava bom. Um setzinho de selo. Um setzinho de selo. Caramba, a resina vai que nem água, né, chat? Que isso. Resina vai que nem água. Mano, eu acho que eu não vou conseguir farmar um set de selo. E cálice elemental, que não veio um até agora. Não veio um cálice elemental até agora. Nem um zero cálice elementais. Tem nada. Onde você tá vendo que tem muita resina pra tornar? Ó, o Neuvillei tá batendo bem, ó. Tá gritando pra caramba, velho. Tem algum bônus nessa dungeon de crítico? Tá gritando pra caramba. 9k, 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 9k. Ele tá com um banho de taxa. 60, pô. Aí, ó. Tá quase lá, velho. É só pegar um artefato de dano crítico com taxa. E sucesso, pô. Bastante taxa. Uns 10% de taxa. Ele fica com 70 já. Ó, já é lua. Já pegou 45? Já? Já buildei o Neuvillei, mais ou menos, né? Então já é uma coroa de dano crítico, mas não vem. O ruim é que não é só um set. Precisa fechar 3 de emblema? O quê? De selo? Marquinho, eu ganhei a Shogun e sou rank 42. O que eu faço? Upa. Pode upar. Boneca é boa. Vamos dar os 400 tiros do rapaz lá e pegar a Chevelle de C6? Mano, agora eu tô focado nisso aqui, cara. Aproveitar que eu tô com disposição hoje, entendeu? Não é sempre que eu tô com disposição pra fazer isso aqui, entendeu? Mano, eu tô recebendo ajuda aqui, então a parada vai ficar mais rápida, entendeu? Agora, se deixar pra fazer isso aqui sozinho, é doído. Essa não é se a Cryer mais 7? Mas eu não tô com 7. Neuvillei não usa o Invernal. Nossa, tá ruim, chat. Tá ruim, meu parceiro. Ai, pelo menos a Shogun, velho. Tem que farmar pelo menos a Shogun. Pelo menos a Shogun buildadinha. O resto dá pra improvisar. Metade, metade. Da Malásia. Agora a Shogun não tem como improvisar. Tem que ser selo, entendeu? Se pelo menos um set de selo, velho. Tem que ser selo, velho. Mas o Neuvillei já tá batendo, tá doido? Batendo 9kzinho aqui, humilde. Só de parar pra pensar que o Neuvillei da minha conta global bate 70k no... Ih, esse aqui tá batendo quanto? 7, 8. É, tá vindo em mãos aqui, chat. Vamos ver se vai vir alguma coisa. Aí, o que eu vou fazer? O próximo vídeo da saga Fred Play pode ser eu upando os arquefatos que eu dropei, né? Pra ver se vem alguma coisa. É, acho que é uma boa. Tô usando esse lado Berserk por enquanto. Por que eu tô rodando personagens no COD? Como assim, Klee? Aquilo era já Klee. Lá na... Na Pro2Play. Ei, pera, 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 pera. Vou fazer condensada. Vou fazer condensada. Cancela, cancela. Vou fazer condensada. Boa noite, chat. Boa noite, Mark. Você sabia que a Diona não chuta a ult dela? Ela faz o quê? Ela isola essa... Essa boneca, né? Às vezes o bossa na frente dela, ela manda pro outro lado. Quem faz isso também? O Diluc usa a ult pro lado oposto, às vezes. Vai faltar food pra upar arquefatos. Quê? Você tá louco, Itamar? Faltar food, Itamar? O que é isso, Itamar? Ainda tem resina pra caramba aqui. Tem resina pra caramba, Itamar. Tu é doido, né? Vai nada, Itamar. Porque eu não upo ato os artefatos. Mano, eu acho que eu vou encerrar a saga free to play nesse vídeo aqui. 2 horas e 20. Tamo encerrando a saga free to play. Fechou? Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!